Será que agora por um outro alguém já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu, que não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo, é o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida, o teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda, mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo, de bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu, que não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo, é o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida, o teu par sou eu Muito bem, senhoras e senhores Duas horas da tarde com mais trinta minutos, duas e trinta Sábado nove de julho de dois mil e vinte e dois Sábado de futebol aqui nos microfones da cento e cinco vírgula cinco Estamos ao vivo direto aqui do Esporte Clube Pampeiro Templo Sagrado do Futebol Chapetense E a tarde começa com muito futebol Sejam todos bem-vindos na coordenação dos trabalhos Pedro Valmor Barudim, Juarez de Souza, Antônio Schuster já está chegando por aqui Bruno, Bruninho nas filmagens Falamos ao vivo para Grissol Fertilizantes Borracharia do Lobão Vidraçaria Casa com Vidro Salão Tropical do Neto Lavagem do Macaco Loja Arco-Íris Story Loja Arco-Íris Story Aberto na tarde de hoje, né Betina? Um grande abração especial pra vocês aí Top Car Estética Automotiva O Donto em Juiz Também conosco Restaurante Macieira Posto Macieira Um grande abração especial pra vocês Madeireira Santo Augusto Estofaria Veiga Também nome da Skynet Pensou internet, falou Skynet É, Skynet é um espetáculo Um abração especial, meu amigo Diego E toda a galera aí ligadinha aqui na 105,5 Nosso muito obrigado, hein? A Skynet presente conosco nesta grande jornada esportiva Fábrica de Churrasqueiras Rodativas de... A melhor do Brasil Alô, Roque! Aquele abração especial pra vocês Em nome da Tuti Restaurante Eventos Em nome também, sejam bem-vindos Acessoria em Gestão Pública ATM ATM Acessoria em Gestão Pública Meu amigo Osmar Um abraço aí, tá? Juarez de Souza Eu, você e o Rádio Essa audiência maravilhosa Já estamos ao vivo lá no Face Tá? No Face da Rádio Ciranda Boa tarde, senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos É Gauchão 2022 Sub-17 CMD Chapeta recebendo a safurfa de Marau Jogão de bola que você acompanha aqui nos microfones da 105,5 O público é bom O público tá chegando aqui em Chapeta Agora duas horas com mais 33 minutos Estênio, Márcio Um grande abraço pra vocês aí Estênio tá nos estúdios Na Rádio Ciranda JP também no Estúdio 2 Um abraço pra vocês aí É tarde de futebol, né? A arbitragem já chegou por aqui As duas equipes já estão aí no aquecimento Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui também Com as imagens e também Na cobertura completa dessa grande partida É a número 35 35ª partida do Campeonato Gaúcho Sub-17 E a última partida da fase classificatória, Antônio Sejam bem-vindos Começamos aí, né? Essa parceria Começamos essa amizade Fomos a Serra Gaúcha Fomos a Passo Fundo Viemos aqui em Chapeta E nós temos esse compromisso, né, Antônio? Com esses guris aí Que tem todo o nosso respeito Os guris aqui também Parabenizar também aqui O pessoal da federação Show de bola, né? Que bacana Se tiver alguém Pode ser Dois e dois Certo Dois e dois Olha só Que altura, hein? Vou te contar Eu tava olhando aí, hein? Vamos, tem que chamar Se tem 17 anos, hein? Tem identidade? Tem identidade? Que idade ele tem? Olha, 15 anos Tá falando aqui do goleiro, hein, pessoal? O goleiro da Safurfa de Maral Tem 15 anos, né? Deixa eu conversar aqui também Com o preparador aqui Prazer, Juarez Rádio Cirana, tudo bem? Prazer, Cláudio Pereira Treinador de Safurfa Ele é 2002 e ele é 06, mas foi tudo comprovado que não passa nada pela federação Ele é da região de vocês, né? Não, não, não Ele é perto 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 de Sarandi Ele é perto de Sarandi Ele fez um teste no Internacional Daí a empresa só que ele trouxe ele pra jogar conosco Que bacana E vai bem no gol? Vai bem no gol? É, hoje ele não vai jogar Sim Ah, graças a Deus, hein? Graças a Deus, hein? Tá machucado, então? Segura ele, viu, técnico? Segura ele Tem o Roger Tem o Roger que tá com o terceiro cartão, né? O Roger tá fora O Roger tá fora O Roger Fica aí, tranquilo aí, viu, Roger, tá? Beleza, show de bola Depois tu vem aqui, Roger, tá? Pra nós conversar um pouquinho Viu? Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos aqui Bom jogo pra vocês aí, tá? Que campeonato vocês Parabenizar aí também A atitude de vocês Nessas duas últimas partidas, né? Que tiveram uma evolução muito forte A questão toda Que é um trabalho de 70 dias Então tu tem que trabalhar A cabeça do menino E a gripe nos matou bastante Perdemos muito jogador com a gripe Eles perderam um pouquinho De condicionamento físico Mas aí eles vêm evoluindo Taticamente Vêm evoluindo tecnicamente Fisicamente Mas o trabalho tem conseguido E ajudar eles Isso é importante Fora o Roger Mantém a equipe? Mantém a equipe do último jogo? Mantém a equipe contra Jogou contra o Caxias Saiu o menino Alex E entrou o Lusa Que é o Arthur Lusa E lá na frente No lugar do Roger Entrou o menino Paulo O Paulo Henrique Maravilha Então a gente está indo devagarzinho E vamos trabalhar Respeitando todo mundo Mas a gente tem que impor Sempre o nosso jogo Que é lá em cima Em alta intensidade Olha aí Embolou tudo né Embolou tudo Bom jogo para vocês aí Rádio Ciranda 105.5 Estamos ao vivo Você que está chegando agora Em nossa programação Da 105.5 Estamos ao vivo Aqui no estádio No estádio aqui Do Pampeiro Conversar aqui também Com o Antônio Antônio seja bem-vindo Em mais uma grande Jornada Esportiva Para nós Um momento de muita alegria Boa tarde Antônio Pode pegar aqui Boa tarde Juarez Boa tarde ouvinte Da Rádio Ciranda Hoje é mais um Jogo decisivo né Um jogo sério Um jogo que certamente Vai ser um jogo Bastante pegado Esperamos hoje Que o CME Deixei a peta Se encontra no jogo Desde o início Porque Sendo a última rodada Na verdade Praticamente todos os times Estão vivos ainda Com toda A distância de tabela Com Com Juventude Caxias E o São Luís de Juiz Que despontou né O CME Acabou Despertando O São Luís né Nós em vez Nós fechar O caixão do São Luís Abrimos Ressuscitamos Aí o São Luís E agora precisamos dele Viu Antônio Para memorizar né Para o pessoal Que está chegando agora Na programação Qual é que é a situação 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 real Do CME Deixei a peta Tem chances Tem né Tem São Vamos dizer assim São remotas Mas existe a chance Na verdade Nós precisamos ganhar Hoje E independente Não podemos Ficar pensando em outros Lutados Primeiro Sem ganhar Se puder ganhar Com a diferença Um pouco mais Elástica Melhor E o nosso E a partir de hoje Nós somos todos São Luís de Juiz Também né Estamos torcendo Para o São Luís de Juiz Tem o O Garibaldi Que está com seis pontos Hoje E nós conseguiríamos Vamos chegar a seis pontos Hoje Se nós ganharmos o jogo Né Os critérios Vão ser no saldo de gol Né O saldo de gol Que é o segundo critério Que Nós temos Menos cinco E o O Garibaldi Tem zero De saldo Então Teria que ganhar Hoje De preferência Com alguma Diferença de golo E torcer Para que o São Luís Também de repente Faça lá Alguma Alguma Diferença Estamos vivos Né Vamos para a última rodada Né E esperamos sim Que hoje É A gente faça Faça um bom jogo E Que saímos Com uma vitória Hoje Resumindo Resumindo Antônio Resumindo Antônio Então Para o pessoal Entender O pessoal que está chegando Agora Na programação Da Rádio Ciranda Para o pessoal Entender Precisamos aí Ganhar hoje Né Primeiro passo Ganhar hoje Ganhar hoje Da Safurfa Né Ganhar hoje Bem hoje Um saldo de gols Bem Torcer para o São Luís Vencer Garibaldi Que eu acredito Somar em São Luís E daí depois tem o Gaúcho E daí tem aquele detalhe Tem aquele detalhe Que tem o clássico lá Safurfa Recebe o Gaúcho E nós vamos ter que torcer Para o Gaúcho Ganhar Exatamente O empate Entre o Gaúcho E o Maral O empate O Maral Ia para cinco pontos Então não Se nós ganhar hoje Nós estaria com seis pontos Então o que tem que fazer O São Luís tem que ganhar As duas que ele tem E o Gaúcho empatar Com o Maral Daí a gente vai Entra Se classifica Chance Nós temos Torcedor Ligado na cento e cinco Obrigado pela sua companhia Pela sua preferência Você que está chegando agora Na cento e cinco ponto cinco Nas plataformas também Já estamos aí Com o nosso timaço aí De patrocinadores O nosso timaço aí também De ouvintes O nosso muito obrigado Pela atenção de vocês Jorge Sons Antônio Schuster O Eder Berman Nas filmagens aí O Bruninho Bruninho Coloca lá Safurfa ali No aquecimento Safurfa no aquecimento Antônio Nós conversávamos aí Com o técnico Tem um abaixo Tem um abaixo aí Cartão amarelo Camisa dez Da Safurfa Sim, sim Hoje não Eles não vão estar Com o Roger E no lugar dele Vai jogar o Pedro Henrique Segundo o treinador A gente não tem muito Conhecimento Do Maral Vai ser Na verdade O primeiro jogo Que a gente vai ver deles Mas é uma boa equipe Porque Ela assumiu pontos Ela ganhou Ela foi a única equipe Que conseguiu Segurar o Juventude Então Se assegurou o Juventude Estranho, né? É Estranho Não, ela empatou Na verdade Ela empatou Ela empatou duas Ela está com três Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Em seguida Já vamos destacar Para vocês aí A Rádio Ciranda Três, sete, sete, oito, um, quarenta, sessenta Como chega a Chiapeta? Chiapeta Tem duas baixas, Antônio Tem o Léo Que não está muito bem Sentiu mal também Na última partida No primeiro tempo Ele saiu lá Ele sentiu mal lá Um desconforto E o Gustavo Nosso guerreiro Gustavo Não se recuperou Daquela torção Lá No último sábado Então temos duas baixas É, são duas baixas Bem consideráveis Pensando até no plantel Um pouco limitado Do próximo MD As duas baixas Com certeza Vão fazer falta Principalmente o Matheus Que ele é um jogador Bastante técnico, né? E ele estava fazendo Uma função Agora de zagueiro Que acabou Completando essa zaga Do 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 Com o O Robson O Léo O O Matheus Sendo o jogador mais técnico E a E a saída do Do Léo Por mais que Fua dizer assim Ah, o Léo não estava fazendo Um grande campeonato Não estava fazendo os golpes Que o Centravante É, precisa fazer É, porque O Centravante vive de gol Nem sempre, na verdade porque o Léo tinha uma outra função muito importante dentro de campo que era tático, que era de jogar segurando as águas do adversário com essa lesão dele, esse desconforto que ele teve lá em Passo Fundo que se explicou e se justificou a substituição dele porque o Léo não estava fazendo um grande jogo lá mas ele estava fazendo um bom jogo e nós precisando ganhar o jogo lá perdemos ele no segundo tempo, logo no intervalo e isso deu uma... retraiu o time do CMD, trouxe ele para trás então o time ficou meio perdido lá no jogo até se achar os jogadores que entraram a gente trouxe muito o Passo Fundo para dentro do campo do CMD essa é uma... um problema, já digo, do CMD é sempre início de jogo trazer o time adversário para a nossa defesa eu espero que o Jove treinou um pouco diferente essa semana e vou tentar jogar mais longe da nossa área estamos aí com uma formação diferente estamos com uma formação diferente, meio campo diferente e o Nilmar vai jogar aí de nove hoje Nilmar vai jogar de nove, vai trazer um pouquinho mais aí o Bruno, vai trazer um pouquinho mais aí o meio campo Guilherme também temos aí o Giliard numa ponta também o Alex na outra o Giliard numa lateral e o Alex na outra nós vamos jogar então com o Nilmar na frente aí o Nilmar que veio, que jogou aí praticamente todo o campeonato no meio campo então nós vamos colocar lá na frente para fazer esse nove aí é uma atuação, uma opção diferente aí do técnico vamos tentar, tem que tentar é uma opção do treinador essa formação com o Nilmar mais adiantado o Nilmar ele não é um centralante e eu não o treinador deve ter treinado e sabe o que ele vai botar em campo eu não botaria o Nilmar no ataque pela questão técnica do Nilmar o Nilmar é um jogador de meia cancha que faz a ligação meia cancha ataque o Vini vai jogar no meio campo o Vini, o lateral essa ele acertou eu acredito que sim que o Vini de repente um pouquinho mais adiantado do que ele fez aquele dia que ele fez o segundo homem no meio cancha em passo fundo e foi bem de repente um pouquinho mais adiantado jogando para o lado esquerdo do campo ele pode vir ajudar bastante porque ele é um jogador técnico também ele tem aquela perna esquerda dele boa ele tem um chute forte de repente ele mais adiantado nós podemos ter bastante mais chances de chute fora da área que é importante e a gente tem usado muito pouco esse chute fora da área de repente com o Vini ali possa nós podemos ter mais chances sim vamos esperar o jogo o início do jogo para a gente ter uma ideia do que vai acontecer no primeiro momento como eu disse assim o Jean ele está treino lá e ele está eu não tiraria o meu jogador o meu vamos dizer assim o meu melhor jogador da minha cancha que é onde que ele fazia aquele aquela ligação meio campo ataque esperamos que com essa saída do Neumar da minha cancha nós não vamos correr o risco de novo de nós ficar sem minha cancha acabando defesa ataque as bolas aéreas passando pelo meio de campo sem a bola no chão e a chapeta não sabe jogar sem a bola no chão então esperamos sim que com esse quadrado que ele montou na minha cancha e a primeira partida em casa com o campo seco enfrentamos aí duas partidas o São Luís e o Juventude com o campo molhado molhado e frio e frio também aquele último jogo ali do contra o Juiz foi terrível o vento muito forte hoje um dia muito bonito realmente é o São Pedro lá colaborou aí com o último jogo esperamos que positivo alô torcedor ligado na 105,5 Bruno pega lá a equipe do CMD chapeta Bruno pode chegar lá tá lá o jardelzinho no aquecimento que vem com uma novidade que vem com um esquema diferente o Vini da lateral esquerda vem para o meio Nilmar aí como meia e como camisa 10 vai para o ataque é o professor Jean empurrando quem sabe hoje pinta pinta primeira vitória e que seja ela em casa gente que se liga com a gente seu Hélio Wagner boa tarde seu Hélio um grande abração especial para ti toda a família Daniel vem para cá Daniel pagar uma grapete o Daniel Oliveira um grande amigo nosso boleiro também o Thiago está chegando aí cara vem cá Thiago vem cá Thiago vem cá Thiago vamos bater um papo legal professor Thiago tem escolinha né o futuro está nas mãos dele aqui ele que tem a responsabilidade de trazer aí atletas novos aí para a categoria sub 15 sub 17 professor Thiago é um prazer falar contigo boa tarde boa tarde Juarez aí estamos aí no com sub 17 estamos olhando como você falou a gente tem um projeto legal com as escolinhas né mais de 120 130 atletas aí e estamos aí para torcer para o sub 17 para ganhar a primeira né e estamos aí no projeto também com o sub 15 vai começar o sub 15 para dar andamento aí no sub 17 que bacana confiante hoje Thiago confiante hoje a vitória vem hoje sai a zica hoje ganha seja esse absoluto valeu Thiago seja bem-vindo aí tá aí o professor Thiago gente boa Daniel parabéns felicidades e muitos anos de vida garotinho diz o Daniel não quero presente só quero aí os três pontos aí e bem e bem e bem com gol aí né Daniel gente boa Andrei Zanella um grande abração especial para vocês aí Marcos dos Santos vamos lá gurizada torcendo aqui aqui para esse novo o Léo Santonina vamos gurizada rumo a vitória Jaqueline né o Cauã Gomes Juarez Nova Prata do Iguaçu Paraná estamos na torcida pela Safurfa olha aí Flávio Fritz conheça esse campo joguei muito nesse campo Flávio Fritz assistindo em Giruá boa transmissão gente que se liga com a gente nosso muito obrigado torcedor você que está chegando agora em nossa programação aquele abração especial também para o pessoal da Skynet pensou em internet falou Skynet a qualidade atenção que você merece vem novidades por aí sempre né Diego almoçamos hoje aí encontrei o almoçamos aqui em Chapeta encontrei hoje aí meu amigo Diego né esposa aí almoçando brigadas pelo carinho de vocês aí pela preferência ATM assessoria em gestão pública alô meu amigo Osmar um abraço brigadas pela companhia de vocês aí pela preferência uma ótima excelente tarde meu amigo Osmar Conde e família Osmar um grande amigo nosso grande parceiro grande batalhador um grande líder obrigado pelo carinho pela preferência incentivando cada vez mais o esporte valeu Osmar nosso muito obrigado pela atenção aí pelo carinho ATM assessoria em gestão pública especializada em receitas municipais responsabilidade técnica de Osmar conosco por aqui nessa tarde maravilhosa pensou internet falou Skynet churrasqueiras rotativas Gil a melhor do Brasil agora duas horas da tarde com mais 52 minutos a bola rola tem aí arbitragem também né Antônio tem aqui arbitragem também arbitragem aí vem com quem aí Antônio tá aí arbitragem o homem do apito e os assistentes o juiz vai ser o Marlon Moreira e o assistente o Jonas André Karl e Adriano José Rosa dos Santos Juarez falando com o rapaz aí que tá preparando os meninos aí pra futuros jogadores do CMD com o sub 15 eu acho que esse projeto em si todo independente de qualquer coisa de resultado hoje é um projeto vencedor já pela questão de de ser o primeiro ano foi começado esse projeto e a gente vai ganhando essa experiência esse conhecimento de campeonato durante o durante o campeonato com com a bola em jogo na verdade então foi eu acredito sim que foi um independente de resultado foi um grande um grande projeto e uma grande vitória pra Siapeta né maravilha torcedor chegando e aí meu amigo boa tarde boa tarde confiante hoje ah hoje vamos ganhar vamos ganhar em casa hoje trouxe o Zé junto trouxe trouxe ele na carona e o resultado do jogo vai ser dois a zero maravilha Zé dois a zero também Zé vem cá vem cá dois a zero pra nós torcedor chegando aí no pampeiro maravilha Samuel tá aqui também Samuca tá por aqui boa tarde Samuel tudo certinho certo meu amigo beleza confiante hoje é hoje vai dar temos que ganhar não tem muita isso aí vamos pra cima pessoal da saúde tudo certinho tudo certo o grande amigo Thiago Thiago tá aí o motorista as meninas quem é que tá trabalhando hoje quem é que tá trabalhando hoje oi meninas bom trabalho tá show pessoal aqui da saúde show de bola gurizão veio junto o gremista aí rapaz esse aí cresce mais igual massa de pão aí Samuel é isso aí cresce muito rápido não tem mais nenê e é gremista pra variar que maravilha Laíre vem cá um pouquinho deixa eu conversar aqui tem que registrar esses momentos tão especiais aqui Secretaria da Saúde aqui junto tomara que não precisa né que vocês aí ficam tranquila boa tarde boa tarde tudo bom eu tava todas as vezes aqui trabalhando né mas espero né que Deus ajude que nenhum se machuca né e que nós tenhamos a vitória né a médica médica enfermeira quem é que tá de médico hoje tem um médico aí daqui a pouquinho vem né daqui a pouquinho valeu obrigado aí tá tudo certinho contigo tudo certo Jureço maravilha show de bola né isso aí vamos que vamos 3781 4060 galera chegando Pedro tá por aqui Pedro vem cá Pedro vem cá vem cá rapidinho vem cá vem cá rapidinho e conversar aqui com o Pedro também atleta aqui também que soma Pedro fala bonito aqui pra nós aqui vem cá vem cá vem cá confiante aí hoje dois a zero três a zero quatro a zero por chapeta maravilha valeu valeu Pedro show de bola galera chegando pessoal também aí né da segurança duas horas da tarde com mais cinquenta e cinco minutos duas e cinquenta e cinco vamos abrir a nossa grande jornada esportiva agora no somzão da rádio ciranda três sete oito um quarenta sessenta você tá chegando agora nosso muito obrigado falamos ao vivo direto da querida chapeta palco templo sagrado do futebol sábado nove de julho de dois mil e vinte e dois duas horas da tarde com cinquenta e cinco minutos amantes do futebol de esportistas você está ligado na cento e cinco vírgula cinco vem aí se me deixa chapeta e safurfa o esporte é destaque aqui na rádio ciranda agora esportes na ciranda a e Salve, salve, salve Amigos e amigas Torcedores espalhados no mundo Você que gosta do futebol Você que tem aí Orgulho de torcer pela sua equipe Prazer, eu sou o Juarez de Souza E a partir de agora vamos juntinhos Em mais uma grande jornada esportiva Duas horas da tarde com mais cinquenta e sete minutos Duas e cinquenta e sete Lá no Face da Rádio Ciranda Lá na plataforma do Youtube da Prefeitura Municipal Tá aí na telinha Na telinha, na telinha O timaço do CMD Chapeta Um projeto novo Parabéns a comunidade que está abraçando Abraçando, abraçando aí Lá vem os guris Lá vem os guerreiros Show, show Na ração Juarez de Souza Nos comentários Antônio Schuster Edberman Nas imagens lá Bruno Bruninho Tá dando um show, Bruninho Show de bola Me pagou o almoço hoje Esse meu sobrinho Vou te contar, hein Tudo prontinho Tudo, tudo certo Rádio Ciranda E você No oferecimento No oferecimento da Skynet Pensou em internet Falou Skynet Isso mesmo No oferecimento por aqui também Da Tuti Restaurante Eventos Fábrica de churrasqueiras Resultativas de Odonton E Iju É o timaço de patrocinadores da Rádio Ciranda Sábado 9 de julho de 2022 Expectativa muito boa Vai começar mais uma grande partida Campeonato Gaúcho Sub-17 Boa tarde, Jorias Estamos aqui curtindo E vamos que vamos Alô, meu amigo Baixinho Gente boa E os guris como é que estão? É os guris, pai! Alô, Baixinho Obrigado pela atenção de vocês aí É os guris, pai! Sensacional Um abração especial pra vocês aí, meus amigos Valeu Mandando, Jorias, aquela mensagem positiva E dale, dale, dale Tudo prontinho Do meu lado esquerdo aí A safurfa Amarelo e vermelho A safurfa Do meu lado direito A equipe de Chiapeta Com seu tradicional uniforme Vai começar o espetáculo, hein Senhoras e senhores Você que está ligado na 105,5 Vem, vem, vem com a 105,5 Nossa, muito obrigado 37814060 Já vai mandando aqui Aquilo e a lozão especial Pra nós compartilhar Grandes momentos aqui Na gostosa de ouvir Tá aí o time escalado Matheus Calai no gol Alex também O Robson vem O Bruno meio campo O Vini meio campo também Tá aí E o Nilmar vai jogar na frente O Nilmar vai jogar na frente Muita, muita energia boa Alô, torcedor Que ligado Alô, torcedor Que está aí ligadinho Na 105,5 Nosso muito obrigado Faltando um minutinho agora Pra bola rolar aqui No estádio Pompeiro O templo sagrado do futebol Sábado, 9 de julho Temperatura agradável 25 graus A temperatura, Antônio Comparada com a última partida em casa Aquele friozinho, hein, Antônio? Sem dúvida nenhuma Hoje está Um dia muito bom pro futebol Um calorzinho bom Muito diferente daquele dia Assim, com muito frio Muito vento O jogo tem tudo Pra ser um jogo bom Hoje, né Esperamos que essas mudanças Umas forçada Forçada, na verdade Pro Jean Que ele fez Dê resultado, né E que Os jogadores que entraram Eles consigam Desempenhar direitinho Pra ajudar O CMD Numa vitória hoje Vamos ver aí Como é que vai Esse início de jogo Pra gente ter uma ideia De como é que ele postou O Jean postou o time E a gente vai Vai analisando Daí, Juarez Muito bem Muito bem 3, 7, 8, 1, 40, 60 Daqui a pouquinho Já vou dar uma olhadinha Lá no torcedor Ligado na 105,5 É futebol Nos microfones Da Rádio Ciranda Hoje Campeonato Gaúcho Amanhã Copa Ciranda Amanhã tem Copa Ciranda Decisão Valendo o título Isso mesmo Valendo o título Tem oficina Lagner Enfrentando aí O hidráulico Alô, alô Torcedores Que bom Teri nossa companhia Tudo pronto Tudo certinho O homem do apito Que tem a responsabilidade Torcedor chegando agora Na 105,5 O Marlo Moreira É o homem do apito Tudo certinho Tudo certinho Torcedor Já vai mandando Aquela mensagem positiva O nosso muito obrigado 2, 3 da tarde agora 3 da tarde O Marlo foi lá Deu uma conferida aí No seu bandeiro Nos seus assistentes O Jonas André E o Adriano Rosa Da Silva Safurfa de Maral Os uniformes aí Vermelhos Do meu lado Esquerdo aqui Na telinha Na tua telinha Esquerda aqui Tem Safurfa de Maral Que faz um trabalho Sensacional Que vem aí Com duas vitórias aí Com grandes partidas Agora E estão pontuando Precisamos vencer Precisamos vencer Precisamos vencer Hoje Bem em casa E torcer Para o São Luís E aí sim Torcer para o Gaúcho Ganhada a Safurfa Nós temos chance Torcedor Vem com a 105,5 Olha o torcedor Torcedor chegando Que o público É maravilhoso Aqui no Esporte Clube Pampeiro Prazer ter em nossa companhia Balança dali Um minuto de silêncio As vítimas atingidas Pela Covid E para você Trabalhador Você que tem garra Você que está aí Trabalhando Se esforçando Em busca de dias melhores Você na suíndocultura Bacia leiteira O nosso agro Cada vez mais forte Você que está no isolamento Você que está aí No hospital Você que está aí Em busca de saúde Nós estamos aí Mandando Mandando aquela mensagem Positiva Para que você possa Conquistar Todos os seus sonhos E objetivos Pois você é guerreiro Você faz a diferença Vem com a 105,5 37814060 Bola pontapé inicial Para a chapeta Bola está rolando No Esporte Clube Pampeiro Três da tarde Com mais dois minutos O oferecimento da Skynet Pensou internet Falou Skynet Trabalha a bola No campo de ataque Lá vem o Safurfo Balançou em cima Do Robson Mais atrás Agora trabalha Se fecha A CMD Chapeta Tentava sair jogando Ganhou o primeiro lateral No campo de ataque Setor direito Skynet Conectando você Em todos os lugares Pensou internet Falou Skynet Trabalha a bola No campo de ataque Tentava sair jogando Aí recupera A equipe do CMD Chapeta No campo de defesa Girardi O Julio O Julio vai fazer a reposição Já vai colocar em jogo Aí Tentava sair jogando Procurando o ataque Mais um lateral Fábrica de churrasqueiras Outra ativa A qualidade A melhor do Brasil Alô Roque O nosso muito obrigado Pela companhia de vocês E pela preferência Você está ligado Na 105,5 O Julio O Julio entrou aí Já trabalha O Julio O Julio O Julio O Julio Primeira falta do jogo, Antônio, no círculo central que divide o gramado. Sim, foi uma falta do Neumar, foi falta. Só para, na tua planilha aí, o 9 é o de Július, o Július daí, que está jogando hoje. Vai lá que é a falta daí. Boa, falta para a equipe, da Safurfa na cobrança por ali, o Alexandre vai colocar na boca do gol, a bola vai indo pela linha de fundo. Três da tarde, com mais quatro minutos, aqui a Rádio Ciranda, o oferecimento por aqui da Agrissol Fertilizantes, a loja parceira do agricultor. Loja, lá na loja você encontra a linha de fertilizantes e também a linha de sementes da Brevan, a loja parceira do agricultor. Eu falo e repito, Agrissol Fertilizantes, você ligado no somzão da Rádio Ciranda. Três da tarde, com mais quatro minutos, primeiros momentos, 0 a 0, Safurfa, e o CMD Chapeta trabalha a bola no campo de ataque, a bola subiu, o vídeo deu de cabeça, puxou por ali, falta, falta, falta no campo de defesa para a equipe do CMD Chapeta. Com tranquilidade, o torcedor chegando, obrigado você que está ligado na 105. O nosso abraço para você, cidadão chapetense. O nosso abraço em especial também para toda a organização aqui, que está organizando esse espetáculo. O pessoal da Secretaria de Saúde também, parabéns. Bola na frente, dominou, Jardel pegou de primeira, foi por cima do gol, Antônio. Chegou o Jardelzinho aí. Jardel pegou o rebote da defesa e estou por cima. Está bom o jogo, Jardel, o time do CMD está jogando um pouquinho mais adiantado, e é isso que ele tem que fazer, né, com as linhas da defesa mais para o ataque, né, evitando de jogar muito perto da área. Eu acho que está bem, está bom o início do jogo e vamos contigo lá. Já trabalha a bola no campo de ataque, a equipe da Safurfa aí parou por ali, de olho na telinha, você ligado na 105,5, nosso muito obrigado ao torcedor. Ligado na 105 aí, lá vem a Safurfa, se mexe a equipe aí, se fecha a equipe do CMD Chapeta, você ligado, doutor Roger. Valeu, doutor Roger, faltava um senhor aqui, doutor Roger, por o andamento aí na partida. Parabéns aí, doutor, obrigado aí pelo carinho, pela preferência. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a Safurfa, escanteio, escanteio, escanteio para a Safurfa. Jardelzinho já corre, se fecha, quem vai agora? Já vem bola na grande área, quem tira é de lá, afastou a zaga, quicou na frente do Cassiano, de novo, briga muito de... Saiu lá em cima, o Seco saiu de cabeça. Vini já vai para o combate, domina a bola, ajeita a criança no chão. Vini, ganhou no pé de ferro, dá no Jardel, ganhou a primeira, tocou no Kaique, lá vem Kaique, na ponta direita, tentava sair jogando, não conseguiu. Leonardo para a equipe da Safurfa, briga muito, a bola saiu, lateral para a equipe da Safurfa no campo de defesa aqui, Rádio Ciranda. Três horas da tarde, com mais sete minutos o nosso. Muito obrigado, torcedor, que se liga na 105. Um abraço para o pessoal da federação, também o pessoal de Juiz, liga a Dacia na 105. Lá vem a Safurfa, faz a cobertura, Seco! Boa, Pedro! O Seco estava na cobertura, senão ele ia entrar com o bala e tudo, Antônio! É verdade, o nosso zagueiro lá falhou e o Seco pegou na cobertura. Ele foi bem e escanteio para o Maral. Escanteio para o Maral, lá vem Leonardo, colocou na boca do gol, quem sobe afastou a zaga com o Calai, sobrou sozinho na boca do gol, tirou de primeira aí, vai sobrar sozinho nas mãos do goleidão do CMD Chapeta Calai. Aqui, Rádio Seranda 105,5, você acompanhando o somzão da Rádio Seranda, contra-ataque do CMD Chapeta, vai sobrar sozinho no campo de ataque, setor direito, lateral para a cobrança, já vai descendo por lá, o Júlio já vai colocar essa bola em jogo, o torcedor é bom, o torcedor está chegando agora. Três da tarde com mais oito minutos, primeiros momentos, primeiros momentos aqui na grande jornada esportiva. O nosso muito obrigado no oferecimento da lavagem do macaco, Top Car e Estética Automotiva, também em fábrica de churrasqueiras, Otati vazio. Lá vem Jardel nas costas, faz um drible, dominou, derrubado, pênalti! Acho que foi fora da área, Júlio. Pênalti ou fora da área? Vamos ver o que ele vai dar. Pênalti! É pênalti. Pênalti, pênalti para a equipe! Deixe a penta, torcedor! Confira comigo no repeteco quando é no jogado cinco minutos, Jardel faz um drible de corpo, invadiu, pegaram o Jardel, é falta, Antônio. Pegaram, pegaram, é falta e é pênalti, dentro da área é pênalti. Foi uma jogada dentro da área que o Jardel foi para cima e foi derrubado. Alô, torcedor! Alô, torcedor! Tem gol do malvadão ou não? Alô, Zé! Vem comigo, Zé! O torcedor ligado na 105,5, faz barulho aí, torcedor! Pênalti, pênalti para o CME, deixa a penta! Lá no barraco aí, o Kaique! O Kaique! Lá na batida, o Jardelzinho respirou! Alô, torcedor! Pé na direita, partiu, balançou, tocou no canto esquerdo! Gol! Se apeta abrindo o placar, o Jardelzinho malvador, Antônio! Muito bem batido o clube pelo Jardel, Juarez. E eu acho que hoje é o dia diferente, né? O primeiro jogo que a gente está saindo na frente e o time está bem postado hoje. Aquilo que a gente reclamava sempre, Juarez, do nosso time jogar muito atrás, hoje ele saiu um pouco da área e isso está dando maior volume de jogo para nós. Calma, tranquilidade e concentração, é isso que nós precisamos ampliar, na verdade, nós precisamos ampliar o resultado. Que maravilha, torcedor! Juarez de Souza! Eu, você e a saudícia maravilhosa do rádio está aberto o placar, um CMD chapeta zero safurfa. Tem muita bola para rolar, hein? Que batida, que batida do Jardel, hein? É verdade. Para nós, para o CMD, foi muito importante essa abertura do placar logo cedo, porque na verdade a gente precisa de placar. Então, nada melhor do que começar logo cedo fazendo um a zero. E é bem provável que o time deles vai ter que sair para o jogo agora, que para eles também não, só a vitória interessa também. Então, pode, de repente, o jogo ficar mais solto agora e nós, através do Jardel, do Júlio, lá pelo lado direito, através do contra-ataque, nós temos bastante oportunidade. Oito minutos jogados do primeiro tempo, um a zero, CMD chapeta, você ligado na 105,5. Gente que se liga com a gente, vai torcedor, vem com a 105, rodando, rodando, aqui nos microfones da 105, Campeonato Gaúcho Sub-17. Vamos chegar a nove jogados do primeiro tempo, um chapeta, zero safurfa, gol de Jardel, malvadão. Você ligado na 105,5 no oferecimento da ATM, ATM Assessoria, ATM Assessoria, em gestão pública especializada em receitas municipais, responsabilidade técnica do profissional Osmar Kuhn. Um abraço, Osmar, nosso muito obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho, pessoal da ATM. Assessoria em gestão pública, incentivando, incentivando o sonzão aqui da Rádio Ciranda. Lateral, escanteio, escanteio aí, já apertou a marcação, sai trabalhando a bola no campo de defesa, já recupera com o Alex, coloca no automoto, já vai no combate aí o Cassiano, domina ela garotinho. Dominou, ajeitou, a bola quicou, subiu, briga muito, saiu no combate por ali, vai sobrar sozinho para o Pedro, o Pedro no terceiro andar, subiu de cabeça, vai sobrar sozinho para o Alex, aí dominou, pegou na mão. É falta no círculo central, que divide o gramado, 15 horas com mais 12 minutos, o torcedor ligadaço na 105, já bola nas costas aí, contra-ataque aí, do Safurfa, foi para fora. O torcedor que chegou agora, um abraço aí para o meu amigo Zé, gente boa, vem trazer sorte, diz ele 2 a 0, Juarez, tem muita bola ainda para rolar, vem com a 105,5, nosso muito obrigado pelo torcedor, pela sua companhia, pela sua preferência. Direto aqui, direto aí, do Esporte Clube Pampeiro, sonzão da Rádio Ciranda, você ligadaço, Flávio um abraço, Jaqueline um abraço, Léo também ligadinho, Felipe, tamo junto Felipe, alô Felipe. Felipe, Felipe, o Bru tá mandando o seguinte pra você, hein, coloca aí aquela pra gelar, que daqui a pouquinho nós vamos aí abrir. Alô Felipe, gente boa, ligadaço na 105, trabalhando, acompanhando aqui o sonzão da Rádio Ciranda, tentava sair jogando aí, dominou, errado, mas tá boa, tá boa, hein, Jardel, tá boa, vamos marcar aí agora. Sai trabalhando a bola no campo de defesa, lateral para a equipe da Safurfa, já trabalha por ali, Clayton colocou na frente mais um lateralzinho aí para a equipe da Safurfa aqui, nos microfones da 105, Marcos para fazer aí a cobrança. 3 da tarde com mais 13 minutos, você ligado, lateral, lateral para a equipe da Safurfa no campo de ataque agora. Agora, reverteu, reverteu, Antônio, reverteu, reverteu, estamos aqui, reverteu. Nilmar domina, briga, protege, tapa nela mais atrás agora, sai trabalhando, aperta a marcação a equipe aí da Safurfa, já vai no combate lá, faz o giro. 11 jogados aí do primeiro tempo, 1 a 0, precisamos aí de mais gols, hein, precisamos de mais gols aí, torcedor. 3 da tarde com mais 14 minutos, torcedor vem chegando na programação da 105,5, 11 jogados do primeiro tempo, é campeonato gaúcho nos microfones da 105,5. Você que tá chegando a nossa live aí, vai compartilhando, falta, falta lá, Antônio. Lateral, lateral, lateral para a equipe. O Robson botou para a lateral lá. O Robson já colocou para a lateral, já sai trabalhando, mais na meia cancha, faz o giro aí, esse é o Kevin, domina, empurra mais atrás agora, trabalha a bola a equipe da Safurfa, domina na frente, aperta a marcação, tá boa, boa Cassiano. Saiu para o combate, vai sobrar sozinho para o Calai, isso Calai, faz a proteção, Calai. 3, 7, 8, 1, 40, 60, você ligado aqui no somzão da Rádio Serena do Nosso, muito obrigado pela preferência para a Top Car Estética Automotiva. A área de polimentos também é com a Top Car Estética Automotiva, 9, 9, 42, 53, 35. Já bola ali na defesa, Alex sai do primeiro, sai do segundo, pro meu amigo Jardel, colocou na frente, pegou, boa jogada, aperta a marcação, tirou. O Alexandre aí, a zaga para a equipe da Safurfa, no campo de defesa, lateral para a equipe do CMD Chapeta, aqui, Rádio Serena 105, boa partida aí do Alex, hein? Entrou muito bem, entrou muito bem. Torcedor aí, um abração especial para o pessoal da segurança, Alto Uruguai também, fazendo esse trabalho maravilhoso. Um abraço para vocês aí, ligadinhos aqui no somzão da Rádio Serena, 3 da tarde com mais 15 minutos, 13 e 15. Devagarinho, vamos ajustando aqui os nossos trabalhos, o torcedor vem junto. 1 a 0, torcedor. A arbitragem é do Marlo Moreira, assistente é o Jonas André e o assistente 2 é o Adriano da Rosa. Safurfa de Maral está perdendo aí, que bom resultado por enquanto aí. Que bom, que bom aí no comecinho do jogo, tem gente lá na bilheteria entrando que não viu o gol, hein, Antônio? Tem gente que não viu o gol aí, né? É verdade, o gol saiu cedo, né? Tem muita gente que está chegando ainda e não vira o gol. O jogo está bastante equilibrado, na verdade, a gente está tendo o domínio do jogo. O que tem que manter é isso aí, é manter essa defesa adiantada e isso acaba diminuindo o campo e fica mais fácil de jogar. Vai lá, Jonas. Contra-ataque de chapeta nas costas aí, Cassiano dominou, aperta a marcação, vem por dentro, recupera, briga muito no campo de ataque, setor direito. 2, 3 na marcação da Safurfa, Nilmar chegou, briga muito, fechou por ali, está valendo. Lateral para a equipe da Safurfa no campo de defesa. 3 da tarde com 17 minutos. Alô, Estupilha, torcedor aí, nota 10 aqui do CMD Chapeta, né? Está confiante aí, Estupilha? Está confiante? Está confiante? Vem cá, vem cá, chega mais perto aqui. Grande Estupilha, como é que está, Luiz? Tudo tranquilo? Tudo bem, você? Tudo bom? Temos aí, confiante, já estão ganhando 1 a 0. Isso aí deixa nós cheios de entusiasmo e alegria para vencer esse jogo, que é tão importante para nós vencer esse jogo aqui em Chapeta. Luiz, gente boa, torcedor. Olha lá, dominou por ali, arriscou. Bola para fora, Antônio. Bola para fora, bola para fora, tiro de meta para o CMD Chapeta. Você ligado na 105,5. Nosso muito obrigado, torcedor. 3781-4060. Vem com a 105, é hora de você conferir o tempo e placar o somzão da Rádio Ciranda. 15 jogados aí do primeiro tempo, 1, Chapeta, 0. Safurfa, bola trabalhada, Nilmar com garra, com força. Está voando, Nilmar, hein? Está voando. Veio aqui na nossa frente aqui, tomou ela e foi para cima, hein? Galera aí acompanhando os gurias aí, vieram com tudo. Nilmar está voando, hein, Antônio? Está voando, hein? A galera, estou gostando do Alex também, aliás, todo o time aí focado, entrando aí. O Bruno aí na meia cancha também está jogando muito, marcação muito forte. Lateral, lateral para a equipe do CMD Chapeta no campo de ataque, o público é bom. Torcedor ligado na 105 para a TUTE Restaurante Eventos. Loja Arco-Íris Store, aperto hoje à tarde, vem você para a Loja Arco-Íris Store. Alô, Betina, um abração especial para você de Rádio Ligado aí, curtindo o Campeonato Gaúcho, sub-17. Lateral para a equipe do CMD no campo de ataque, setor direito, já colocou o Jardelzinho, a bola quicou, subiu lá em cima. Escanteio para a equipe do CMD Chapeta. Chegou por ali e aí o Clayton já fez aí a cobertura, Antônio. O Clayton fez a cobertura e colocou a bola para escanteio, Juarez. Quem mais, quem mais, o Nilmar para a cobrança? Quem? Quem? Nilmar? Nilmar na cobrança. Vamos lá agora, 16 jogados. Escanteio, Cabrinha, garotinho, coloca talento que eu coloco. Emoção, valeu Bruno, me ajudou aí. Lá vem a bola na boca do gol, afasta a zaga, sobrou sozinho para o Júlio de cabeça, colocou para o Jardel. Jardel aí trabalhou na ponta, derrubado por ali, não houve nada, segue o jogo. Lá no campo de ataque, setor direito, dominou por ali, Giliard faz o giro. Júlio perdeu, contra-ataque agora, Bruno, pula Bruno. Fez a cobertura, ganhou no pé de ferro, dominou por lá, trabalhou. Lá vem os guris de Chapeta, partiu ele, saiu do primeiro, tocou na frente e tentava sair jogando. Jogada foi boa, Giliard. Foi boa, Giliard. Preste atenção, já na frente a bola quicou. Sobrou sozinho aí para o Alexandre da Safurfa, já dominou por ali, recupera, Chapeta, convine, canhotinho, joga muito, recolhe por dentro, na perna canhota, saiu, derrubado. O juizão aí não deu nada, não deu nada, vai sobrar sozinho agora para o Robson. Robson, categoria, tira daí, tirou daí, vem nas costas aí, de cabeça, para o Jardel. Vai Jardel, domina ela, vai para dentro agora, balançou. Pedro, recupera no campo de ataque, derrubado por ali. O juiz mandou seguir, não houve nada, recupera a equipe da Safurfa, no campo de defesa agora, domina. Pedro, 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 presta atenção, Pedro. Contra-ataque por ali, Robson faz a cobertura. Essas bolas aí, me veio na mente o mesmo lance aí, da última partida com o São Luís aqui, né? A bola quicou, falta um pouquinho mais de experiência aí, mas valeu, hein, Antônio? É, na verdade, essa aí, o Vassagueiro deixa a bola picar e eles ficam se perdendo na bola. Eles têm que fazer o que estavam fazendo, fazer o simples, tirar da área. É o que eles sabem fazer lá, não adianta inventar. A bola veio, tem que tirar, sem querer dominar. Jardelzinho para o Giliard, saiu do primeiro, tentava sair jogando. Burrou por ali, o juiz mandou seguir, na minha visão, é na falta aí, mas não houve nada, não houve nada. Segue o jogo, aqui, Rádio Ciranda, e falta dentro da área, né? Falta dentro da área aí, o juizão aí, não deu. Vamos, Bruno, joga muita bola esse Bruninho. Meio campo, nós estamos ganhando toda. Nilmar saiu do primeiro, nas costas para o Jardel, goleirão, Kaique, faz aí a cobertura, já faz aí, né? O Gros, Cauã Gros, Cauã Gros aí, já faz a cobertura. Já saiu do gol aqui também, o CMD Chapeta, 19 jogados aí do primeiro tempo, 1 CMD Chapeta, 0 Safurfa. Precisamos aí de gols, precisamos de gols. Torcedor ligado aqui na programação da 105,5, nosso muito obrigado, torcedor. Um abração especial, Ivonir aí, um abraço, vamos, Chapeta, Santo Ângelo, lá na torcida. O Adilson da Rosa, Débora também. Alô, Leco, um abraço para vocês aí, ligadinho na 105. Daniela Fonseca, aqui em Rádio Ciranda, balançou na frente a marcação, Jardel, saiu do primeiro, colocou nas costas agora, contra-ataque. Lado direito, Giliardi, faz o giro, tocou na frente lá, interceptação, joga muito Giliardi, hein? Nessa tarde maravilhosa de futebol, o Júlio, isso, garotinho, ganha no pé de ferro, saiu do primeiro, saiu do segundo. Toca essa bola, Júlio, Vini, chegou aí o Bruno, chegou com força, com vontade, não tem para ninguém. Chapeta joga em casa, tem que tomar muito cuidado, vamos, Bruno, contra-ataque agora, Leonardo nas costas, aí o Alex dominava e saiu. Calai fez a interceptação. 19, vamos chegar a 20 agora, Antônio. Muito bom jogo, Juarez. O CMD está jogando uma boa partida. Tem que aproximar mais a meia cancha ainda do ataque agora e botar a bola no chão. A bela partida hoje do Jardel e do nosso camisa 9 lá, o de Júlio está fazendo um bom jogo lá pela direita. Lateral, lateral, lateral para a equipe. Vamos, torcedor, vamos empurrar, torcedor. Torcedor que está aqui no estádio, está quieto, hein? Está na hora de nós empurrar esses meninos aí. Vamos gritar aí, está na hora de nós aí colocar mais, mais pressão aí. 1 a 0, vamos chegar a 20 agora, 20, 20 jogados. O torcedor ligado na 105, vamos que vamos, gurizada, preste atenção. Bola na área ali, parou, saiu, calar e fez aí a interceptação. 3, 7, 8, 1, 40, 60, somos a Rádio Ciranda, 105,5. Escanteio, 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 escanteio para o Safurfa. Escanteio para Safurfa, escanteio para Safurfa. Boa, Bruno, coloca lá para mim na telinha. Escanteio lá para Safurfa. Não tem que fazer muito, né, Bruno? Vamos que vamos, hein? Coloca lá no tumulto agora, 21, 21 jogados aí. E do primeiro tempo, já vem bola alçada na grande área. Quem sobe agora, subiu lá em cima, cabeceou, a bola vai indo para fora. Essas bolas aí, vou te contar, hein? Bola alçada, pessoal da federação aí. Essa bola é, Juarez, ela é maldosa para nós. O Robson, ele não teve o tempo de bola, hein? Se vem nele, vem de novo. No primeiro posse, cruzou por todos, cabeceou, calar e subiu lá em cima. Pegou, 21 jogados, vamos chegar a 22 agora. Bola na frente para o Jardel, ajeita a criança, bota no chão, briga muito o Jardel. Saiu do primeiro, mais atrás agora para o Kaique, colocou na frente para o Jardel. Balançou, vai Jardelzinho, arrisca daí. Puxou para trás, saiu do primeiro, chutou. Travado aí, o goleirão aí, Grosso, já faz a interceptação. Safurfa 0, 1, Chiapeta. Vamos, Pedro, vamos, Pedro, vamos, Pedro. Ganha essa bola aí. Isso, Alex aí, boa Alex aí, subiu lá em cima, briga muito. Esse é o Leonardo, recupera a equipe aí da Safurfa. Lá vem aí, trabalha no campo de ataque. Cauã, puxou no meio de dois, dominou. O Kevin faz aí um salcedo, colocou na área, saiu. O Kalay fez a interceptação, 22 jogados aí do primeiro tempo, 1 a 0, 1 a 0. O torcedor, 1 a 0 aí, precisamos de mais um golzinho. Tá bom o jogo aí, os guris estão muito bem na partida. É prestar atenção agora, o torcedor vem junto, ganha a Nilmar, ganha a Nilmar. Mais uma, tirou, afastou a zaga da Safurfa. Vai sobrar sozinho para o goleirão Kalay. Tempo bom, 24 graus com 5 décimos. É a temperatura, 3 da tarde com mais 25 minutos. Bola rolando aqui no templo sagrado do futebol. Já vai sobrar sozinho para o Nilmar, tá voando o garotinho. O Nilmar ganhou a primeira, o Nilmar, vamos que vamos, o Nilmar. Isso, grande o Nilmar, toca na frente agora. Lá vem Alex, para a equipe do CMD Chapeta, setor esquerdo. Balançou na frente a marcação, recolhe do primeiro. Tocou na frente, tentava sair jogando, dominou. Esse é o Nilmar, faz o giro travado na hora do toque. Recupera a Safurfa, lá vem com o Cauã. Tem o Cleiton, tocou na frente agora com o Clayton. Tem o Leonardo sozinho, toca na frente. Cauã dominou, aperta a marcação. A equipe do CMD Chapeta nas costas. Calai saiu, fez a interceptação, Antônio. Saiu bem, o goleiro Calai. Escanteio lá. Escanteio? Escanteio. O CBD está jogando bem. O nosso problema é... A gente está segurando a nossa defesa atrás com o jogador de ataque deles. Nós temos que deixar esse cara lá e subir as linhas, Juarez. Não precisa marcar o cara ali. Deixa ele no impedimento e sobe as linhas para encurtar o campo. E escanteio, escanteio, escanteio. Bruno, me ajuda lá, Bruno. Show de bola. Isso. Coloca lá. Isso. Noto multo, noto multo, noto multo. Boa, Bruno. Olha o gol de Chapeta. Cabeça e a bola cruzou por todos. A bola vai indo. Subiu, goleirão. Fez a interceptação da Sapurfa. Eu estou falando, torcedor. Vem com a 105,5 nas costas. Goleirão Calai. Aí saiu. Fez aí a cobertura. Gente que se liga com a gente. Nossa, muito obrigado, torcedor. Somos a 105,5 aí no campeonato. Gaúcho Sub-17. No oferecimento por aqui também da Casa com Vidros. Aberturas em alumínios. Vidros temperados. Boxes, espelhos, molduras, sacadas. Tudo em vidros. Três, sete, oito, um, cinquenta e dois, noventa e seis. Casa com Vidros. Conosco por aqui. Salão Tropical Bonito. Todo domingo tem aquela domingueira maravilhosa. É campeonato gaúcho. Três da tarde com vinte e sete minutos. Você ligado na 105,5. É hora de conferir aí o tempo e o placar, torcedor. Apita comigo. Amigo. Campeonato gaúcho Sub-17. Sábado, nove de julho de dois mil e vinte e dois. Vinte e cinco jogados do primeiro tempo. Um. Chapeta zero Safurfa. Gol de pênalti do Jardel. O malvadão. Escanteio lá lateral para a equipe da Safurfa. Vai colocar no tomuto. Está lá o Bruninho. Me ajudando muito, Bruninho. Bola vem vindo. Lá no campo de ataque. Escanteio, escanteio para a equipe da Safurfa. Tem que tomar muito cuidado. Tem que afastar essa bola. Vinte e cinco jogados aí. Vinte e cinco jogados agora do primeiro tempo aqui. Rádio Ciranda. Cento e cinco vírgula cinco. Você acompanhando aqui o somzão da Rádio Ciranda. Nosso muito obrigado para a Skynet. Pensou, internet. A bola vem vindo na área. Quem subiu? Afasta a zaga aí. Tirou de lá com o Alex. Saiu na marcação em cima do Cauã. Boa, Alex. Aí. Escanteio, escanteio. Lateral, lateral para a equipe. Lateral para a equipe da Safurfa no campo de ataque setor esquerdo. Aqui, Rádio Ciranda. Ligadaço na nossa programação. Um abração especial, meu amigo Elias. Torcendo muito para os gurias aí. Meu amigo Enéas também. Neri, um abração especial para vocês aí. E está lá na Copa atendendo aí, Neri. Um abraço, meu garotinho. Lá vem a Safurfa. Por fora, Antônio. Por fora. Antônio, 26 agora do primeiro tempo. Já começa a pesar a perna aí. Só que, na minha visão, nós estamos melhor aí. E essas bolas aí, com tranquilidade, tem que sair jogando. Eles não apertam a marcação. Exatamente. O que o CMD tem que fazer? Botar a bola no chão, que é o jeito que a gente sabe jogar. O jogo está bom, Juarez. Está bom o jogo. Eu sempre digo que você não tem que inventar. Nós, na nossa defesa, não tem que inventar. E a bola vem e tem que tirar. É o jeito. Certo ou errado, não sei. Mas é o jeito que o nosso zagueiro sabe jogar. Então, não adianta dar aquele toque a mais. Deixar a bola picar. Vai lá, Juarez. Falta, 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 falta para a equipe. Você me deixa a peta puxar. Ô, Júlio. Eu estou percebendo aqui, Antônio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três linhas de três aqui para fechar aqui o Neumar e fechar o Jardel aqui. Olha um buraco ali no meio. Olha um buraco aqui no meio. É essa posição que o Neumar joga. Como ele está jogando adiantado, está ficando esse buraco na minha cancha. Mas isso é bom um pouquinho, Juarez, se eu estou analisar, o time deles não tem meia cancha também. Eles têm quatro na defesa, não tem o meia cancha e tem o ataque. Está ficando esse buraco aí que eu acredito que nós deveríamos aproveitar essa linha do campo aí. De repente, até recuando um pouquinho o Neumar, que ele sabe jogar naquela posição. Traz o Neumar para a meia cancha e adianta o outro meia campista. O próprio Júlio lá, ele poderia, ele faz aquela ala do lado direito muito bem lá. Juarez de Souza. Eu, você e essa audiência maravilhosa da 105,5. Você ligado na 105, no rádio chega primeiro, tá bom, pessoal? No rádio chega primeiro aí. Tempo real lá nas plataformas tem um pequeno delay, mas no rádio chega primeiro. Somos a 105,5 acompanhando esses meninos aí que tem o nosso respeito, nosso carinho. Nosso muito obrigado, torcedor ligado na 105,5 para Estofaria Veiga. Também Madeireira, Santo Augusto, Tuti, Restaurante e Eventos. Também conosco por aqui, Skynet. Pensou internet e falou Skynet. Fábrica de churrasqueiras, rotativas e eu trabalha a bola no campo de defesa. A equipe da Safurfa de Manaus vai sobrar sozinho para a equipe de Chapeta. Deu um tapa nela, lá vai Jardel, conseguiu, colocou na frente e tentava sair jogando aí. Faz a cobertura aí com o Bernardo, já sai trabalhando, coloca na frente aí, dominou o Leonardo sozinho. Faz o giro, já vai na contra-ataque lá, bola saiu lateral para a equipe. A equipe de Safurfa, de Safurfa. Clayton na cobrança. Olha aqui, ouvindo aí, torcedor ligado na 105,5. Nosso muito obrigado, 29 jogados aí, vamos até 40. 29, 29 lateral para a equipe da Safurfa. Vou ser ligado na 105,5 no oferecimento por aqui também do Poder Executivo. Um abraço, prefeito Edra, incentivando. Que projeto, hein? Que baita iniciativa, que projeto, hein? Que projeto, que trabalho bacana aqui da comunidade que abraçou esses meninos. Um projeto que começou aí recentemente. E nós estamos aí duelando com grandes equipes. Esses guris aí, Antônio, merecem o nosso respeito. Parabéns, né? Falta aí, né, de trabalho. Falta aí, né, de muitas coisas, enfim, né? Para duelar com essas grandes equipes. Mas nós estamos aí duelando com categoria. Colocou na frente ali, Chapeta. Vai sobrar sozinho, afasta a zaga. Vai sobrar sozinho para a equipe do CMD Chapeta. Calai, isso, Calai. Goleirão, Calai. Que baita campeonato do Calai aí. Pegou muito aí contra o Gaúcho. Está pegando muito aí hoje. A bola vai, tem que alguém aí assoprar no ouvido deles lá que nós estamos aí contra o vento, hein, Antônio? Contra o vento, viu? Que a bola não vai, hein? A bola vai, vai indo devagarinho, pega o vento e volta de novo. É verdade, Jorge. Por isso que a bola tem que se botar no chão. Põe a bola no chão que é melhor. Levantar essa bola no ar. O ar, o vento acaba atrapalhando. Que partida, hein? Que partida do Bruno, hein? Que partida aí dos cinco, hein? Bruno, grande Bruno, hein? Parabéns, Bruno. Está jogando muita bolinha. O gurido Valdir, esse guridinho, esse gurizinho, vou te contar, né, Débora? Show de bola. 37814060, o somzão da Rádio Ciranda, Campeonato Gaúcho Sub-17. Estamos ao vivo aqui no Templo Sagrado do Futebol. Parabéns à organização. Parabéns aí à comissão organizadora. Parabéns aí ao pessoal da Federação de Juiz. Pessoal aí também da Segurança do Uruguai. As meninas aí também, o pessoal da Secretaria Municipal da Saúde. Doutor Roger está por aqui também. Toda a equipe trabalha a bola no campo de defesa. Recupera a equipe de chapeta nas costas para o Jardelzinho. A bola vai quicando. Tirou a zaca lateral no campo de ataque setor esquerdo. Eles já decifraram, hein, Antônio? A jogada nas costas aí para o Jardel. Já decifraram aí, já. É verdade. Eles estão com a marcação bastante forte em cima do Jardel. Na verdade, o time deles, eles têm jogado numa linha de quatro atrás e não têm saído muito, né? Por um certo lado, para nós, é bom porque não agride muito o time do CMD. Mas acaba ficando aquela retranca ali. Por isso que eles têm que vir com bola e com mais de um sempre para o ataque, né? Que maravilha, que maravilha. Aquele abração especial para você ligado. Um abraço a toda a Secretaria de Saúde. Doutor Rudinei está aqui conosco, né, doutor? Um abraço, doutor Rudinei. Nosso muito obrigado no oferecimento por aqui do Centro Clínico Vivar, dia 12 de julho. Vem aí dia da depilação. Depilação a laser. E agora sim vai um abraço em especial, doutor Roger, doutor Araceli e toda a equipe do Centro Clínico Vivar. 25 graus é a temperatura lateral para a equipe do CMD Chapeta no campo de defesa. Já corta a zaga do Safurfa. Subiu lá em cima com o Bruno. Briga muito, a bola sobrou sozinho. Já trabalha no ciclo central do gramado. Lá vai o Nimar. Foi nas costas, o Jim mandou seguir a bola que sobrou sozinho. Bota no chão o Nimar. Isso, trabalha. Faz o giro, Nimar. Isso, meu garotinho. Coloca aqui para o Alex. Já colocou na frente. Colocou na frente aí com o Jardel. Já faz o giro bem marcado. Vai sobrar sozinho. Mais atrás agora com o Robson. Vai sair trabalhando. Robson, com categoria. Tem o Calai. Isso, Calai. Bota no chão. Ajeita aí nesse gramado aí. No templo sagrado do futebol. O Calai de perna direita. Já tirou da zaga. Coloca na frente. Agora tirou a zaga da Safurfa. Já corta por lá. Sobrou sozinho para o Cassiano. O Cassiano já perde para o Cassi. Cassi já recuperou. Lá vai o Diúlio. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Que bela arrancada, garotinho. Colocou na grande área. Nilmar. Vai saindo. Vai sobrar sozinho para o Canhotinho aí. O Vini. Vini. Saiu do primeiro. Marcação dupla em cima. Tentava aí. A jogada não conseguiu. Lateral para a equipe. Não saiu. Não saiu essa bola aí. Não saiu. Lá vem a Safurfa. Saiu. Saiu, Antônio. Saiu, Antônio. 33 agora, Antônio. O Jarezo, o jogo continua equilibrado, né? Com nós, na verdade, com o maior volume de jogo. Eu acho que é uma questão de tempo. Vai lá, vai lá. O Minava por ali. Nilmar fez aí. Enquadrou o corpo. Travado. Interceptado. 33 jogados aí do primeiro tempo. 33 do primeiro tempo. 1 a 0 aí. Gol de pênalti de Jardel. CMD Chapeta está vencendo. Torcedor. Que baita partida. Que baita resultado até agora. Lá vem Nilmar aí. Derrubado. É falta. Falta, falta. Contra, contra. Chapeta no campo de defesa. Para a Safurfa. Já fechou por ali. Empurrou. Empurrou. O juiz mandou. Parou. Chegou a turma aí do Deixa Disso. O juizão aí, o Marlon, disse o seguinte. Aqui é o que mando. Aqui é o mando. Já foi lá. Deu uma dura aí no Nilmar. Bola parada, Antônio. Foi uma confusão ali. Eu até achei que a falta era nossa. Porque o Nilmar tinha levado a falta. Mas esse tipo de jogo não interessa a nós. Principalmente o Nilmar. Nós já temos o exemplo lá de Caxias do Sul. Que nós acabamos perdendo ele. E ele é um jogador importante no time do UCMD. Então não tem que entrar nessas provocações. Nós temos que jogar futebol. Nós temos que jogar futebol. Eu até acredito que estava impedido ali. Ficou com o Calai a bola lá. Bola veio. Trabalha a bola. Nas mãos do goleirão Calai. Vini. Protegeu. Nilmar saiu para o combate. Boa, Nilmar. Cheita a criança. Presta atenção. Saiu aí na vontade. Na bolinha. Falta, falta. Na bolinha. Vini chegou. Força aí. Lateral, lateral. Falta, falta, falta. Para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Kevin já pegou ela. Já coloca no gramado. Juarez nem falta não foi, na verdade. Foi na bolinha. Essa bola foi uma bola prensada. Nem falta não foi, na verdade. Não sei o porquê que o juiz ficou nervoso. Que baita partida do Vini. Lá, falta no campo de defesa para a Safurfa. Aqui, Rádio Cirenda 105. Já coloca aí o Kevin na boca do gol. Quem sobe lá tem que tirar. Sobrou sozinho. Dá no Jardel, Nilmar. Dá no Jardel, meu garotinho. Vai, Jardel. De primeira, pico mal na bola. Contra-ataque rápido, Juarez. O Jardel chutou uma bola cruzada. Só que, infelizmente, ele chutou para fora. Que arrancada aí. Até o prefeito Eder tirou as mãos aí do bolso. Ia comemorar, perfeito. Daqui a pouquinho vai pintar mais um gol aí, prefeito. Daqui a pouquinho vai comemorar mais um gol aí. Estamos aí vencendo o que vai da partida aqui. Rádio Cirenda nas costas por lá. Desce lá. Sobrou sozinho aí para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Já trabalha com o Arthur. Arthur com o Alessandro já na frente lá. A interceptação, um, saiu lateral para a equipe. Deixa a peta no campo de ataque, setor direito. Júlio para a cobrança. Já vem Júlio. Capricha, garotinho. Colocou no tumulto. Cabeceou. Tirou a zaga da Safurfa. Vai sobrar sozinho aqui. Já ergueu o pé demais aí. Falta no círculo central. Que divide o gramado aí. Robson aí levantou o pé demais. É falta para a equipe da Safurfa. Kevin sempre ele para a cobrança. E o garotinho, Kevin, e o camisa 5, Kevin de Oliveira. Olho no garotinho. Já pegou. De chapa. Colocou. A bola vai sair. Sobrou sozinho para as mãos do goleirão. Calai. Aqui, Rádio Serenda, 105,5. Você acompanhando aqui o somzão da 105,5. Nos trabalhos de Pedro Valmor Marudim, Juarez de Souza, Antônio Schuster. Estamos aí nas filmagens aí com o Bruno. Calai nas costas. Tem que tomar muito cuidado. Calai tirou por ali. A bola vai indo. Saiu. Saiu. Tiro de meta. Essas bolas aí, Calai. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Tiro de meta. 37. Vem trabalhando curtinho aqui no campo de defesa. A equipe do Cimeleiro Chapeta chegou muito forte aí. Tem que dar agora. Tem que dar. O juiz aí é a mesma pegadinha. Mesma pegadinha. Bola parada. Safurfa já pede aí. A falta diz que não. Cimele Chapeta também pede aí. A falta. 37. Vamos até 40. Vamos até 40. Mais uns acréscimos aí do senhor Marlo Moreira. Federação Gaúcha de Futebol Sub-17 aqui em Rádio Ciranda. Que baita partida. Precisamos aí, né, vencer. Mas estamos vencendo até o momento. Colocou na frente para o Jardel. Ganhou no pé de ferro do segundo. Já dominou. Partiu o Jardel. Nas costas, Nilmar. Dominou. Puxou. Perta a marcação. Torcedor vem junto. Saiu com o boletudo lateral para a equipe de Chapeta Antônio. A jogada é triangulada ali pelo Jardel e pelo Nilmar. E o lateral dele escutou para fora. Lateral para a equipe. Já cobrou. Coloca na frente. Lá o Giliardi. Bota no chão. Tem que tirar essa bola, hein, Giliardi. Tem que tirar essa bola, Giliardi. Não pode perder, Giliardi. Júlio. Vem. Faz o breque. Sai trabalhando. Pô, Júlio. Vai cruzar a linha de Vila do Gramado. Colocou nas fornas. Já tá. Já tá na banheira. Já tá na banheira. Já tá na banheira. O juiz mandou seguir. Robson, de cabeça. Tirou a bola aí da zaga. Aqui, Rádio Ciranda. 105,5. Nosso muito obrigado, torcedor, que está chegando à nossa programação. Vamos que vamos. Mandando aquela mensagem positiva no oferecimento da Grissolfer de Lizantes. Skynet. Tuti Restaurante Eventos. O Centro Clínico Vivar já trabalha no campo de defesa. E seu Nilmar ganhou a primeira e perdeu a segunda. Tirou a zaga da Safurfa. Vai sobrar sozinho aí para o CMD Chapeta no campo de defesa. Já sai trabalhando aqui. A Rádio Ciranda apresenta mais uma grande partida. 39, vamos checar. 40 e mais os acréscimos. 1 Chapeta, 0 Safurfa. Que baita partida dos meninos, hein? Vou te contar aí, meu amigo. Que baita partida. Era tudo que nós aí queríamos. E o Jardelzinho me falou hoje, hein, Jardel? Já me falou hoje que eu ia gritar mais um gol, hein, Jardel? Ia gritar mais um gol aí, garotinho. Vem, vem, vem com a 105,5. 3 da tarde com mais 42 minutos. Aqui nos microfones da 105, o Campeonato Gaúcha. Amanhã tem a final da Copa Ciranda. Alô, meu amigo Cláudio, da oficina Langner. Alô, meu amigo Neguinho, Charles aí, toda a turma do hidráulico. Amanhã tem decisão aí. Valendo o título. Amanhã, 3 da tarde, é a nossa charmosa Copa Ciranda. Na sua grande decisão, já começa cedo. A partir das 3 da tarde, já começa aí com os amistosos. Aqui Ciranda, já recupera a chapeta, bota na coxa, bota no chão. Nilmar, nas costas, que passe para o Jardel. Recolheu, parou, chutou, travado, sobrou sozinho de novo. Travado para fora. Fim de papo. 40 jogados. Nenhuma cresce, Antônio. O senhor Marlon Moreira. É, Juarez, acho que não, poderia até dar uma cresce, mas não teria o porquê, porque foi um jogo que não teve muitas paradas. Qualquer um pode, pode trazer o Jardel aqui. Vamos conversar com o Jardel aqui, rapidinho. Vamos fazer uma pergunta para o Jardel aqui também. Vamos trazer uma perguntinha aqui para o Jardel. Jardel chegando, fim de papo. Terminou o primeiro tempo. 1, 1, chapeta, 0, safurfa. O Léo aqui também, vamos ver se nós conseguimos aqui uma palavrinha do pessoal da safurfa. Que baita, 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 baita partida aí. Primeiro tempo, terminou o primeiro tempo. Estou gostando da arbitragem também. Só que não deu aqui uma falta aqui, né, que para mim não era falta, né, mas força desproporcional. Eu acredito que teve um lance dentro da área, que para mim foi decisivo no jogo, que para mim foi falta e foi dentro da área, ele não deu nem falta. O Jardel vem vindo, o Léo também está vindo aqui. Jardel, deixa eu conversar aqui primeiro com o Léo aqui, da safurfa. Léo, fazendo aí um relato aí do primeiro tempo, jogo pegado, safurfa vem de grandes partidas aí. Primeiro tempo finalizou aí, agora não conseguiram ir. O que o professor aí falou para vocês agora nesse primeiro momento? É, para não voltar à vontade no jogo, tomamos um gol de bobeira, um pênalti que eu acho que não foi, na minha vista não foi pênalti. Mas ele deu, se ele deu, foi gol, 1x0 para os caras. Agora eu vou voltar no segundo tempo para tentar virar esse jogo aí. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Parabenizar pelo gol aí. Eu acho que fui feliz ali, olhei o goleiro, ele saiu antes, só atirei ali, desloquei ele no outro canto. Agora eu acho que é concentrar um pouco mais, voltar para o segundo tempo e que dá para ampliar o placar. Dá para ampliar. Dá para ampliar. Perdi duas chances ali, podia ter matado o jogo já, mas agora é ver o que o professor vai nos orientar no intervalo e voltar para o segundo tempo e aumentar o placar aí. Valeu, obrigado, Jardel. Obrigadaço aí pela participação, está aqui. Prefeito, vem cá, Jardel, um pouquinho, vamos lá nos conversar um pouquinho, o prefeito está aqui, está aí, estamos vencendo, prefeito, vamos aí com calma, vamos com calma, pois esses gurias aí merecem, eu acho que hoje é o dia de nós tirar a zica. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Juarez, a todos que acompanham a transmissão pela Rádio Ciranda e pela Live. é um dia que estamos, nossa equipe, fazendo uma boa partida, né, vencendo e assim a gente espera que consigamos chegar até o final do jogo com essa vitória que é tão importante para esse grupo de jovens, né, fizeram boas apresentações ao longo do campeonato, chegamos como a gente falava no final do jogo passado, chegamos vivo ainda na última rodada, claro que as dificuldades existem, mas chegamos vivo com essa vitória, daqui a pouco um ou dois golzinhos a mais no segundo tempo, mas acima de tudo é vencer, né, a gente falava com o treinador, a importância de hoje nós vencermos sem se preocupar com o placar, porque aí a gente faz a nossa parte, né, depois a gente vai acompanhar e o nosso objetivo desse campeonato está sendo cumprido, né, que é a primeira vez que a gente disputa um campeonato gaúcho, então, num nível tão forte, né, fizemos bonito, né, três jogos fora de casa, não perdemos nenhum fora de casa, perdemos o jogo para o Juventude, que é extremamente normal, o Juventude é uma das maiores forças do Brasil nessa categoria de base, né, e tivemos o tropeço contra o São Luís, mas que é uma grande equipe também, o São Luís de Juiz, que joga campeonatos há muito tempo, que é uma equipe de tradição aqui da nossa região, então a vitória de hoje, a gente torce muito para que ela se confirme, né, se for possível mais, em algum, um ou dois golzinhos, já dá mais esperança de novo da classificação, mas se não for também essa vitória a gente vai comemorar muito, porque a nossa gorizada merece, a gente sempre fala que tudo que eles estão vivendo, eles conquistaram, chegaram aqui conquistando, né, só de participar de um campeonato como esse, mas ainda acreditamos na classificação, ainda é possível, enquanto for possível, nós vamos acreditar, vamos torcer, vamos, né, comemorar com os gols, vamos aqui, às vezes, sofrer com as ameaças que a gente toma de gol aí, né, mas faz parte do futebol, isso que é lindo do futebol, emocionante, e a gente gosta muito por causa de tudo isso que está envolvido nesse esporte. Fazer uma colocação, hein, Antônio, fica à vontade, né? Hoje que deu para ver, com todas as dificuldades que o CMD teve na escalação, né, prefeito? Com a falta do Matheus e do Léo, que eram os dois, o meia e o atacante, o time se comportou bem, né? O que que faltaria para nós, de repente, ampliar o jogo? Estamos jogando com o Vini, o Vini na meia cancha, né, um belo, está se revelando. Eu gostei dessa formação, né? Ficou leve o campo? Exatamente, ficou leve o time, rápido, o gurizinho lá na frente, que é Giliarte, né, joga muito bem aquele guri lá no lado direito, eu, na minha opinião, está bem montado, o time adiantou as linhas, como a gente pedia em todos os jogos, adianta essas linhas, adianta as linhas, né, da zaga, né, ficamos mais longe do gol. E o que que precisamos? Além do gol? Olha, a gente, né, deixa sempre, o treinador faz a escalação e a questão do Vini, por exemplo, eu lembro que lá em Garibaldi, quando nós fomos assistir, o Vini estreou no campeonato jogando nessa função, né, e de repente, quando o treinador inverteu, botou ele na lateral ali, ele acertou também, cobriu ali uma deficiência que nós tínhamos e ficou bom. Então, o treinador também vai mexendo conforme o time vai se acertando, aí no último jogo aqui também, aí precisava dar uma força de ataque, ele botou o Vini novamente. O Vini, na verdade, é um guri que tem se destacado nas diferentes funções onde o treinador coloca ele e hoje está indo muito bem, né, assim como vários outros meninos aí que estão fazendo uma grande partida, mas é um trabalho que é bem recente e eu acho também que falta muito, é o entrosamento, é, nós já conversamos até, inclusive, com o treinador agora para o segundo semestre, nós vamos começar um trabalho desde a categoria do sub-15, porque além do entrosamento, também tem a questão da experiência, de entrar tranquilo, entrar leve num campeonato tão difícil e a gente sabe que nas rodadas passadas, os nossos meninos, nosso time, entravam nos primeiros minutos bastante nervoso, né, e demoravam para assimilar, porque é normal, é natural. Aí com essa experiência, nós começamos a trabalhar, como vai ser agora a partir do segundo semestre, desde a categoria sub-15, eles já vão chegar no 17 mais rodado, com mais bagagem, com mais experiência, enfim, e com certeza mais tranquilidade para jogar mais à vontade e mostrar o futebol que eles têm. Tem muito futebol, tanto é que fizeram bonito, estão fazendo bonito, estão ainda buscando a classificação, né, mas é uma sequência, é um trabalho de longo prazo, né, nós estamos já sendo no primeiro passo de uma caminhada que a gente quer que seja de muitos anos e que é voltada para um futuro, né, a médio e longo prazo, né, mas que já está fazendo bonito no curto prazo, então, tem vários meninos, nós falamos do Vini, tem outros também que estão fazendo um grande campeonato, o Jardel, nosso goleador, o Nilmar faz uma grande partida, fez muita falta naquele jogo contra o São Luís, que ele estava suspenso, talvez se não tivesse suspenso nós teríamos tido outro resultado naquele jogo, né, e hoje estaríamos numa situação mais confortável na tabela, mas faz parte do futebol, é assim mesmo, né, e o nosso plantel, ele tem que ser então, também vai cada vez vai sendo mais reforçado e com esse trabalho já começando no 15, a gente vai qualificar cada vez mais o nosso plantel, o nosso grupo, para que a gente chegue no 17 mais forte ainda nos próximos anos, então é um trabalho que certamente, né, tem muitos frutos a dar para a nossa comunidade, para o povo de Chapéu, tem muitas oportunidades para os nossos jovens ao longo dos próximos anos também. Muito bem, prefeito, fazendo um balanço, né, tem o segundo tempo ainda, né, e eu tenho certeza, eu tenho um pensamento positivo que nós vamos classificar, né, como é que nós vamos se classificar? É vencendo bem hoje, é torcer para o São Luís vencer do Garibaldi e torcer para o Gaúcho vencer a Safurfa, né, claro que é difícil, mas lá é um clássico, é uma rivalidade deles, né, então eu sou mais Gaúcho e nós fazemos um bom resultado ainda nos classificar, mas até o momento, prefeito, esse projeto aí, você pode ter uma análise aí positiva, né, até agora, né, desse projeto que começou faz pouco tempo. Com certeza, como a gente falava, a avaliação é independente do resultado de hoje, a avaliação é muito positiva, né, tanto pelo aspecto da sociedade, de envolver a nossa comunidade, da participação da torcida, do apoio das famílias, aos atletas, dos amigos, enfim, quanto no futebol, então mesmo, que é o grande objetivo, enfim, de colocar esses nossos jovens, que talvez muitos teriam dificuldades de ir para grandes centros, buscar esse sonho do futebol, a gente está colocando eles numa vitrine, eles estão jogando contra grandes equipes, estão participando de um grande campeonato, morando aqui na nossa região, sem precisar ir embora, sem precisar sair da sua, morar distante da sua família, da sua residência, enfim, permanecendo na região, estudando, trabalhando, enfim, nas suas atividades de cada um, mas podendo estar buscando esse sonho mesmo, sem ter que sair da nossa região. O objetivo é isso, isso está sendo alcançado, esse objetivo, e é um trabalho inicial que a gente esteve bem ciente desde o início, que é um trabalho que é de médio e longo prazo, não vamos já buscar títulos no primeiro ano, né, a gente busca uma classificação e estamos buscando ainda, e é para eles que estamos trabalhando. Prefeito, Ori Prata, como é que está aí? Já começou já os trabalhos lá, da nova estrutura, vem aí, né, um novo projeto aí para o Ori Prata? Isso, o estádio do Ori Prata, então, ele foi municipalizado, conseguimos um recurso de aproximadamente 600 mil reais, onde já começaram as obras, então, já foi todo derrubado o alambrado velho do estádio Ori Prata, né, os materiais de construção já chegaram lá, tijolo, areia, brita, enfim, agora começa a ser feito o novo alambrado com casamatas adequadas, com vestiário adequado, enfim, todo uma estrutura com iluminação, né, e vamos trabalhar no gramado também, para deixar o gramado impecável, né, para dar essas condições de qualidade para fazer, participar de grandes competições como essa que a gente tem participado esse ano. Fazer bonito, né, a chapeta tem que fazer bonito em todas as atividades que participa, no esporte, na saúde, na educação, na área social, em todas as demais áreas, na agricultura, enfim, né, e queremos, então, no esporte, com essa qualificação da estrutura física do nosso estádio municipal, com essa qualificação do trabalho e dos recursos humanos aqui com os nossos jovens, que está sendo feito, que a gente falava até agora há pouco. Então, a gente vai conseguir, com tudo isso, com esse conjunto de trabalhos, enfim, fazer bonito, fazer cada vez melhor para a nossa comunidade. E, Juarez, se tu me permite abrir um parênteses, né, saindo um pouquinho do futebol, cheguei um pouquinho atrasado até no jogo aqui, que estávamos recebendo hoje o deputado Jerônimo Gergui, aqui na nossa cidade, né, acabou de sair, a gente deixa o nosso abraço, deve estar acompanhando no carro, agora na estrada, aonde veio anunciar um grande recurso para o município de Chapeta. Mais coisas boas estão vindo para a nossa comunidade na área social, né, mas um recurso que certamente será de muita utilidade. A gente vai ainda dar os encaminhamentos necessários, agora no projeto, enfim, e quando se confirmar faremos a ampla divulgação. Mas estamos muito felizes hoje, então, muitas coisas boas acontecendo na nossa comunidade, né, o asfalto que liga os assentamentos, a obra já está em andamento, né, as pessoas já podem ver as máquinas trabalhando, enfim, a obra do Oriprata, que você me perguntou, já está em andamento também, a do posto de saúde começa daqui uns dias, enfim, na educação, inauguramos o ginásio, né, da nossa escola municipal Loreta Funk, um ginásio lindo, lindo, com uma quadra moderna, enfim, e várias outras coisas maravilhosas acontecendo na nossa cidade. E hoje, então, essa notícia do deputado Jerônimo Guerra, que vai estar enviando um milhão de reais para o nosso município de Chapeta. Um milhão de reais para nós fazermos obras para a nossa comunidade, obras sociais para a nossa comunidade. Então, a gente está muito feliz, mas hoje, aqui, agora, estamos focados, então, fiz esse parênteses, mas voltamos ao foco do futebol, aonde, então, vamos acreditar, vai começar o segundo tempo, em seguidinho, vamos acreditar nos nossos meninos, né, fazendo, né, bonito, terminando essa primeira fase do campeonato e ainda acreditando na classificação, que é possível e nós vamos acreditar até o fim. Maravilha, hein, prefeito? Show de bola, um abraço aí ao deputado Jerônimo, um abraço aí, deputado Jerônimo, sempre atencioso, grande Jerônimo. E aí, como é que está? Tudo certinho aí? Um abraço para ti, obrigado pelo carinho, pela atenção, bom trabalho, boa ida. Um abraço para ti, toda a família, deputado, nosso, muito obrigado. Cinco minutinhos, soltando agora para as quatro horas da tarde, cinco para as quatro, vai começar o segundo tempo, um, chapeta zero, Safurfa de Maral, aqui, Rádio Siranda, 105,5, sábado, 9 de julho. Rodando, rodando aqui nos microfones da 105,5, Antônio, fica à vontade. Em substituição do Maral, saindo o 23, o Kevin, entrando o Rafael, número 7. Juarez, o primeiro tempo foi um primeiro tempo, é bom, né, bem jogado. Eu acredito que o tempo e os jogos fez o time do Chiapeta amadurecer bastante. Hoje eles estão jogando como deveriam, jogar sempre como a gente pedia, com as linhas da zaga mais adiantada, evitando essa bola muito perto do nosso gol. Os dois zagueiros estão jogando hoje também, como devem fazer, acertando a bola, né. Eu sempre brinquei, eu brinquei outro jogo, que parecia que aquelas bolas tinham orelha, né, porque batia na orelha da bola e saia para o lado. Hoje não, hoje eles estão jogando sério, estão jogando como deve ser. Nós estamos com meio de campo compactado, né, com quatro jogadores técnicos, isso ajuda bastante, que acaba, essa bola acaba indo, alimentando o ataque. O que não acontecia antes. Hoje eu acho que tem todas as condições de nós ampliar agora no segundo tempo e é o que na verdade nós precisamos, né. Começa o segundo tempo, o torcedor ligado na 105,5, sábado 9 de julho de 2022. Aqui, Rádio Ciranda, 105,5, direto do Esporte Clube Pampeiro, tempo sagrado do futebol. Já trabalha a bola no campo de ataque, a equipe de Chiapeta já toma, recupera essa furfa. Sobrou de novo, vai para o Vini no campo de defesa com o Bruno. O Bruno toca na frente para o Nilmar. Nilmar perdeu no pé de ferro, vai sobrar sozinho para a zaga do Chiapeta. Trabalha a bola no campo de defesa aí com o Robson. Robson na frente aí com o Vini. Vini mais atrás agora com o Robson. O Robson na frente aí já erga a cabeça, toca curtinho aí com o Bruno. Bruno mais atrás agora para o Robson. O Robson na ponta esquerda aí com o Vini. De perna canhota, coloca na frente e recupera a equipe do Safurfa. Já trabalha no campo de ataque, já cruzou o linha divisória. No gramado mais atrás agora com o Cláudio. O Cláudio na frente com o Bernardo. O Bernardo já recupera, saiu do primeiro aí com o Kevin. Toca na frente com o Léo. Léo aí ganhou a primeira. Toca na frente aí com o Cauã. Cauã vem trabalhando. A bola já trabalha no campo de ataque essa furfa. Vem focada. Cauã recupera no campo de ataque. Colocou. Léo dominou. Enquadrou. Saiu no combate com o Seco. O Seco tocou na frente. Esse é o Cauã. Tem que tomar muito cuidado. Tocou na frente. Já encaixou o goleirão Calai. Aqui Rádio Ciranda 105,5 no oferecimento da Estofaria Veiga. Tudo em concertos e estofados. Bancos automotivos. Fale com o nosso amigo Sandro no bairro Petrópolis em Santo Augusto. 9911-52-22. Estofaria Veiga. Está conosco aqui na Centro de 5,5. Sábado 15 horas com mais 58 minutos. O torcedor ligado na Centro de 5,5. Primeiros momentos do segundo tempo. Um chapeta zero safurfa. Vamos para cima gurizada. Vini Canhotinho ganhou. Faz o giro. Saiu do segundo. Do terceiro. Tocou na frente para o Nilmar. De chapa a bola vai indo para fora Antônio. Teve desvio ou não? Não, não. É uma bela triangulação do Vinícius com o Nilmar. Um pouquinho menos força tinha entrado e seria um golaço com certeza. Aqui Rádio Ciranda. Dois jogados do segundo tempo. Um chapeta zero safurfa. Safurfa de Maral. Campeonato Gaúcho 2022. É a categoria sub-17. Um abração especial para você ligado na Centro de 5,5. Já trabalha a bola no campo de ataque. A Safurfa dominou por ali com o Kevin. Já recupera. Toca na frente agora. Desceu por lá também. Dominou. Trabalha com o Rafael no campo de ataque. A bola saiu. Escanteio. Escanteio. Escanteio para a Safurfa no campo de ataque. Setor direito. Rádio Ciranda. Você trabalhando, viajando, curtindo. O somzão da Rádio Ciranda. O nosso muito obrigado, torcedor. É um final de semana com muito futebol. Juarez de Souza. Eu, você, o rádio e a saudência maravilhosa. Recupera por ali. Tirou Bruno. Tirou. Na frente agora com o Jardel. Faz o giro. Protege. Marcação aí. Firme. Lá vem aí Jardel. Saiu do primeiro. Tocou para o Neymar. Cruzou a linha divisória do gramado. Já recupera. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Toca na frente. Para o Giliardi. Recupera a Giliardi. Vai, Giliardi. Domina essa bola aí, meu garotinho. Coloca talento. Já saiu com bola e tudo. Três jogados aí do segundo tempo. Aqui, Rádio Ciranda. Já recupera. Lá vem Chapeta. Dominou no campo de ataque. Faz o giro. O torcedor vem junto. Lá vem. Dominou. Colocou na boca do gol. Saiu. Goleirão. Já fez a interceptação aí. O Kaique. Já fez a interceptação. Vai sobrar sozinho. No campo de ataque. Dominou. Isso. Seco. Robson tirou. Neymar. Domina. Giliardi. Tá aí o Julio. Marcação. Perdeu. Vem de novo. Lá vem Cauã. Safurfa. Mais atrás aqui. Dominou sozinho. Já recupera. Tem que tomar muito cuidado. Esse é o Clayton. A bola saiu para a linha de fora. Lateral. Lateral para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Já atrapalha a bola no campo de ataque. Lá vem a Safurfa. Lá vem o Léo. Dominou. Tocou na frente. E goleirão. Calai. Faz a interceptação. Primeiros momentos, Antônio. Quatro jogados do segundo tempo. Já vez nós estamos tendo um problema. O time deles, como deveria se esperar, é que eles saíram mais para o jogo, né? E estão jogando em cima dos nossos zagueiros, que é um perigo. Nós estamos correndo de novo o mesmo risco de deixar a nossa zaga de mão na mão com o ataque deles. Nós temos que deixar um médio volante e marcar o centroavante deles. O nosso zagueiro tem que ficar na sobra. Ele tem que ficar na sobra para ser o último homem. Porque senão, do jeito que está acontecendo, eles não têm a técnica de desarme. E eles já tiveram mais volume de jogo agora no segundo tempo. Vamos esperar que corrija isso. Quatro da tarde com mais dois minutos aqui em Rádio Ciranda. Prazer ter em nossa companhia. Já recupera a equipe do Safurfo. Já sai trabalhando no campo de ataque com o Cauã. Cauã dominou, perdendo o pé de ferro. Lateral para a equipe de Chapeta no campo de defesa. Setor direito. Torcedor ligado na 105. Nossa, muito obrigado. Pensou internet e falou. Skynet. Arremesso aí com o Vini. Vini já coloca na frente. Ajeita a criança, bota no chão. Faz o giro. O Nilmar. O Nilmar encarou primeiro. Derrubada é falta. Mais uma falta no campo de ataque. E assim que a gurizada está jogando. Coloca talento. Coloca emoção. Torcedor vem junto com a 105,5. 25 graus é a temperatura. Um abraço pra você ligado na 105,5. É os guerreiros da terra da produtividade. O público é bom. Excelente. Você ligadaço nas plataformas aí com o som da 105. Lá falta. Jardel na cobrança. Botou de chapa. Bola aqui. Saiu. Goleirão. Caique. Segurou. Segurou. Segurou no segundo lance. Já coloca na frente aí com o Léo. É o ataque. Cruzou. Tomar muito cuidado. Quem saiu agora? Galay. Saiu lá em cima. Galay. Saiu do gol. Lá vem Safurfa. Recupera. Clayton. Ganhotinho. Saiu do primeiro. Ganhou. Alex. Recupera para a chapeta. Esse é o Giliardi. Pum! A Giliardi. Colocou na frente. Liliardi perdeu de novo. Parou, parou, parou. Leonardo está lá. Leonardo lá está pedindo aí atendimento. O atacante aí. Leonardo da equipe da Safurfa. Antônio. Ele teve uma disputa na área lá com o nosso zagueiro. E teve algum problema lá. Mas não teve nada de falta. Alguma coisa assim. Nós começamos a ter problemas na nossa dupla de zaca. Nossos zagueiros tem que fazer o simples. Eles tem que tirar essa bola da área. Eles querem dominar uma bola às vezes. Ou esperar para um pique. Alguma coisa. Que eles não sabem fazer isso. Não adianta. Eles tem que tirar. Eles tem que afastar da área a bola. Que é o jeito que eles sabem jogar. O time do Marau. Eles adiantaram as linhas guarda-ataque. E isso está começando a dificultar a nossa defesa. Então, acho que o Jean tem que cuidar isso aí. Botar um outro jogador marcar o atacante. E não deixar de mano a mano com a nossa zaga. A nossa zaga, ela não sabe jogar por baixo. E está tendo dificuldade por cima também. Mas, eu acho que cuidando esse detalhezinho da marcação. O primeiro combate que tem que ser dado para um jogador mais técnico. Aqui, Ciranda, no Campeonato Gaúcho Sub-17. No oferecimento por aqui também, claro. Conosco por aqui, ATM. 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 Acessoria em gestão pública especializada em receitas municipais. E responsabilidade técnica de Osmar Con. Você ligado na 105. Alô, seu Osmar. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho e pela preferência. Rádio Ciranda 105,5. Você acompanhando o Somzão. São quatro da tarde com mais cinco minutos. Vamos lá, torcedor. A pita comigo, torcedor. Oito jogados aí do segundo tempo. Um chapeta zero, Safurfa de Maral. Gol de pênalti aí do Janel Malvadão. Estou sentindo aí, estou sentindo mais gol. Torcedor vem junto. É o bom, bom público na cobrança. Lá o Bruno. Bruno. Ô, Bruno. Ei. Mete essa bola direto aí, Bruno. Vamos testar esse goleirão. Bruno colocou. A bola vai indo. Pegou muito forte na bola. Oito jogados aí do segundo tempo. O Rádio Ciranda 105,5 no oferecimento da Madeireira Santo Augusto. Está pensando em construir ou reformar? Madeireira Santo Augusto. 9,683. Ou seja, 9,9968. 32,10. Madeireira Santo Augusto. Já trabalha por ali. Recupera. Dominou. Lá vem Nilmar no campo de ataque. 2 na marcação. Recuperou. Escanteio. Escanteio não. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola, Nilmar. Essa bola aí nós estamos ganhando todas aí. Fazia tempo que nós não ganhávamos aí. Nenhuma aí no campo, né? No campo, no campo, no campo de defesa. Dominou por ali. Pegou na mão. Bola parada. Bola parada. Tomou. Tomou amarelinho, Bruno. Reclamou. Reclamou. Mais amarelinho. Assim não, Bruno. Vamos tomar muito cuidado aí, Bruno. Reclamou. O juizão aí. Deu falta. Vai mudar. Vai mudar. Saiu 9. Gini. Giliardi estava bem no jogo, hein? Giliardi estava bem no jogo. O Juarez, é, é complicado. Eu, pra mim, era o melhor jogador em campo, era o Giliardi hoje. E o treinador está substituindo o nosso melhor jogador. Sei lá. Vamos ver o que que é. Espero que o segurei entre no ataque, porque senão... O Giliardi era o que estava jogando mais adiantado nosso, né? 18. E espero que alguém vai fazer essa posição lá, porque senão eles vão... Vai acontecer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro tempo com eles, vão fazer com nós. Subir as linhas, se nós não deixar alguém lá pra segurar a defesa deles. Aqui, Rádio Ciranda, 105,5. Você acompanhando o somzão da Rádio Ciranda. Contra-ataque, lá vem. Dominou. Na perna canhota, perdeu a passada. Fábrica de churrasqueiras, atativas de ilha melhor do Brasil. Também com a fabricação de polenteira. Aquela panela de ferro. Fale com o meu amigo, Roque Dio. Alô, Roque. Fábrica de churrasqueiras, atativas de ilha. Também em Centro Clínico Vivar. O nosso muito obrigado pela atenção de vocês. Dia 12 de julho. Vem aí. Depilação a laser no Centro Clínico Vivar. Na Galeria Altos da Ipiranga. Fale com a equipe aí do Centro Clínico Vivar. Um abraço, doutor Roger. Um abração especial pra vocês aí. Liga a Dasso na 105,5. Escanteio, escanteio. 11 jogados aí. 11 jogados aí do segundo tempo. 1x0. Bola alçada na grande área. Cabeceou. Pra fora, Antônio. O Delmar cabeçou a cabeça por cima. Juarez, quanto a substituição de novo que o Gia fez. Eu espero que ele coloque alguém jogar naquela posição de ataque que o Giliard estava jogando. Até, no meu entendimento, até agora, era um dos melhores, se não o melhor jogador em campo do CMD, o Giliard. Ele estava jogando com a bola no chão e estava segurando essa zaga lá. Então, vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se postar o time agora com essa substituição aí. Aqui, Rádio Cirenda, 105,5. Você ligado na programação. Cláudio já faz aí a interceptação. Saiu trabalhando. Falta, falta, falta. Em cima do Cauã. Júlio. Júlio chegou, fez a falta. Falta para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Já vai trabalhando por ali. Na cobrança, na cobrança. O Kevin colocou na frente agora. Colocou nas costas aí. Deixou o goleirão calar. Isso aí fez a cobertura. O torcedor vem junto com a 105. Um abraço aí, meu amigo William. Um abraço, Denilson. A família Schmidt. Torcendo muito, William. Bate, bate, bate no peito. O torcedor vai comemorando os três primeiros pontos aí no Campeonato Gaúcho. É a vitória só que nos interessa. Um abração especial para você que está ligado na 105,5 nas plataformas. O público é bom, né, doutor Rudinei? O público é bom, excelente. Parabéns aí também aos nossos chapetenses, aos nossos amigos de perto e de longe que atenderam o pedido. Lateral para a equipe do CMD Chapetão no campo de ataque. Setor direito, você fecha a equipe da Safurfa. Já vem trabalhando aqui. A bola saiu, saiu, saiu. Lateral para a equipe da Safurfa. Já trabalha a bola, já ajeita para ali. O Alex deixou. Esse é o Clayton. Mais atrás, mais atrás, hein, Clayton. Mais atrás, meu garotinho. Na cobrança, Safurfa. Colocou nas costas aí. Já vem trabalhando. Esse é o Kevin. Faz o giro. Toca na frente. Toca e me vou. Lá vem com o Alexandro. Recupera. Ninguém chegou. Já faz o break. Vem por dentro. Na bolinha. Toca aí. Pro Neymar. Neymar na frente agora. Para o Giliard. Dominou. A bola sobrou. Fechou, 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 fechou. Fechou. Saiu, saiu. Com bola e tudo. Lateral, lateral. Tiro de meta. Tiro de meta. Treze jogados do segundo tempo. Vão chegar a quatorze agora. Antônio. Já, 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 já. A perna começa já a pesar. O cansaço chegou. O que nós precisamos aí tomar cuidado agora? Juarez, o jogo ficou, o jogo está equilibrado agora, né? O time do Maral, ele saiu mais para o jogo. E acabou equilibrando o jogo. O que nós temos, nós temos um baita de um jogador que sabe jogar direitinho com a bola, que é o nosso número cinco ali, o Bruno. O problema do Bruno é que ele ganha os cartões amarelos tão infantil que ele precisa de orientação, eu acredito. Cara, o cara deu a falta. Não adianta ficar reclamando e insistindo na reclamação. Tu pode até reclamar. Não insista na reclamação que o Giz vai dar o amarelo. Nós temos um cara importante pendurado agora. Falta para a equipe da Sapurfa. Christian, faz a falta. Coloca a jogar. Já vem jogando. O Léo nas costas aí. Derrubado, derrubado por ali. A falta para a equipe de Chapeta no campo de defesa. Quatro da tarde com mais doze minutos. Alô, torcedor. É hora de você conferir o tempo e placar da grande jornada esportiva com um timaço de patrocinadores. Zapita comigo, torcedor. Segundo tempo. Quinze jogados. Um, Chapeta, zero, Sapurfa. É a grande vitória que o torcedor queria. É a grande vitória até o momento que nós tanto buscamos até agora. Não, 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 não. Deixamos de lado o torcedor. Bola nas costas. Lá vem vindo. Tirou. Para fora. Pegou no travessão, Antônio. Bela jogada. Foi um cabeceio. A bola raspou a posse. Foi para a linha de fundo. Um belo lance. Quinze jogados do segundo tempo. O torcedor vem junto aqui. Rádio Ciranda. Cabeceou. Sobrou sozinho para a zaga de Chapeta. Tirou por ali. Sentiu. Sentiu a perna. Sentiu a perna por ali. Bola parada. É o Vini no gramado. Está lá sentindo. Já tinha. Já tinha problema. Já coloca as mãos aí. Já coloca as mãos aí. Na cabeça. Preocupa muito. Está fazendo uma baita, baita partida o Vini. Baita campeonato. Tomara que não seja nada grave. Tirou a zaga aí com o Vini. Já sentiu. Já o Elcio, né? O Elcio já foi atender o filhão, hein? Grande Elcio. E tem uma história no futsal. No futebol aqui em Chapeta e na região. Três, sete, oito, um, quarenta, sessenta. Dezesseis jogados agora do segundo tempo aqui em Rádio Ciranda. Cento e cinco vírgula cinco. Nossa, muito obrigado, torcedor. Você que está ligado na cento e cinco vírgula cinco. No oferecimento por aqui também da Grissol Fertilizantes. A qualidade que você merece. Linha de milhos da Brevant Fertilizantes. É com a Grissol Fertilizantes. Um abraço, meu amigo Neymar. No oferecimento por aqui também da Fábrica de Churrasqueiras Rotativas Gil. A qualidade, a atenção que você merece. A melhor do Brasil. No oferecimento por aqui também do Centro Clínico Viva. O Centro Clínico Viva conosco. O Donto Injuí. O Donto Injuí. A qualidade, a atenção que você merece, hein? Meu amigo, minha amiga. Está aí, bola parada. Está sentindo. Preocupa muito lá o Vini no gramado, hein, Antônio? É, parece ser mais sério do que parecia, né? No início, deu pra ver que foi uma batida na cabeça. E ele parece estar desacordado lá. Está indo ao departamento médico lá pra fazer o atendimento. Vai sair na maca. Está indo o doutor lá. O doutor Rod já está lá. O doutor aí, Rudinei. Ou seja, o doutor Rudinei está lá. E o doutor Marcelay. O doutor Marcelay está por lá também. Vamos lá. O doutor Rod chegou. O doutor Marcelay chegou por lá. Dois médicos aí, conhecidos e grandes profissionais aí da saúde. Não vai dar. Já fizeram sinal lá pro Vini. Uma pena fazer aí uma boa, uma boa, 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 boa partida. Bola parada pra atender. Atendimento aí ao Vini. Vini do CMD Chapeta. Bola parada. Vamos lá, torcedor chegando agora. Estamos aí com 18 do segundo tempo. Que baita vitória. 3, 7, 8, 1, 40, 60. E o torcedor que se liga com a gente na 105. Vamos lá. Um abração especial pra você que está chegando agora na programação. Vamos lá dar um oi aí pro pessoal da live. Marli. Um abraço pra vocês aí. Derli. Jogadores e Preciso Jogar Mais Jorias Perto. Um do outro. O Alex. Um abraço, Alex. Vamos lá. E mais aqui. Romi. Um abraço aí. O Marcelo. Paulo Beck. Olha aí. Cleomara. Um abraço, Cleomara. João Otávio. Um abraço aí também. A Rosane. A Ana Pereira. Oh, audiência maravilhosa. Bola parada para o atendimento aqui. Vini. Já se recuperou. Já saiu caminhando ali, Antônio. É, foi uma batida que ele teve na cabeça. Ele está com problema. Ele vai ser substituído. Queria mandar aí um abraço aí. Especial aí pro Paulo Becker aí. Que tem, na verdade, tem um filho aí bom de bola, viu? Centro Médio, bom de bola. Joga bonitinho com a bola no chão. Mandar recado lá pro pessoal lá da Caxias do Sul, que sempre pedem pra gente mandar, né? Que estão escutando e pedem pra gente lembrar deles. É, o Vinícius ali, ele não tá bem não, pelo jeito. Ele sofreu uma batida na cabeça, de repente, até pela questão do calor também. E já foi até substituído. Mandar então um recado lá, um abraço lá pro pessoal do Everaldo Gubete, o Marcos Taborda, o Sadie Schuster, a Lori Becker, a Madalena Rosina de São Valerio, que estão lá escutando a rádio Ciranda. Tá entrando o... O Guilherme. O Gui. É a estreia dele, hein? Vamos lá. Ele não tá aí porque é a estreia dele, hein? Saiu aqui. Vou pedir pro pessoal aqui da federação também, né? O Gui entrou e também o Eric também entrou. Se eu não me engano, vamos ficar de olho. 4 da tarde com mais 17 minutos. Alô, torcedor! Comemora, comemora os três primeiros pontos. Está chegando, mas tem muita bola ainda. Escanteio para Safurfa. Colocou na grande área. Cabeceou. Defesaça do Calai! Esse garotinho. Alô, Titi. Dá uma olhada aí na defesa do Calai. Que defesa salvando de novo. Bola na área. Cabeçou o Calai e agarrou. Que bela defesa do Calai, Juarez. Mas é brincadeira como fura essa nossa zaga. Eles furam por baixo, eles furam por cima. Eles não marcam a bola e não marcam os jogadores. Tem que dar mais atenção. Eles não podem levar na brincadeira um jogo assim tão sério. Tem que prestar muita atenção, gurizada. É muito forte aí a bola aérea aí da Safurfa. Isso, Pedro. De boa. Tira essa zaga. Sobrou sozinho para a zaga aí da Safurfa. Vai sair o goleirão aí da Safurfa. O Kaique fez aí a reposição agora. Kaique. De perna direita. Já vai sobrar no campo de defesa para a equipe do CMD Chapenta. Coloca na frente. Já dominou no campo de defesa a Safurfa. Já trabalhando aí com o Arthur. Arthur Curtinho. Tocou aí para o Alexandro. Alexandro na frente. Tentava sair jogando lateral para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Isso. Só que trocou, né? Trocou. Saiu alguns aí. Daí sobrou a camiseta. A camisa 14 aí para o Guilherme aí. Rádio Ciranda. 105,5. 4 horas da tarde com mais 19 minutos. Você ligado na 105. Curtindo o somzão da Rádio Ciranda. 1 a 0. Estamos vencendo. O torcedor pode comemorar essa comunidade maravilhosa que está abraçando esse projeto maravilhoso. Esse é o Bruno. De cabeça já tirou. Vai sobrar sozinho na zaga agora de defesa. Lá vem a equipe da Safurfa. Já cruzou a linha divisória do gramado. O Arthur colocou na frente. Corta a zaga aí de Chapeta. Sobrou sozinho aí para o Jardel. O Jardel está cansado. O Jardel não apareceu mais no jogo. Trabalha a bola com o Kevin. Kevin aqui para o Clayton. O Clayton ajeita. Bota a canhotinha para funcionar na frente agora. Lá vem o Marcos. Dominou. Recolhe mais atrás. Aperta a marcação. Chegou lá no campo de ataque. Saiu escanteio para a equipe da Safurfa. Alô, torcedor. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela preferência. Vinte e dois jogados aí. Vinte e dois jogados aí do segundo tempo. Vinte e dois do segundo tempo. Um a zero, Chapeta. Dali, dale, torcedor. Mas tem muita bola. Vem vindo. Cruzou. Furou. Furou de novo. Safurfa chutou para fora. Quatro da tarde com mais vinte minutos. Quatro e vinte. Três, sete, oito, um, quarenta, sessenta. Torcedor. Juarez de Souza. Eu, você, essa audiência maravilhosa. E você acompanhando o Solzão da Rádio Ciranda para o Centro Clínico Vivar. Nos altos da Avenida Ipiranga. Loja Arco-Íris. História aberta nessa tarde. Maravilhosa. Também conosco por aqui. Skynet pensou. Internet falou. Skynet. Nilmar. Tá na hora de aparecer mais, hein, Nilmar? Recolhe. Lá vem Nilmar. Derrubado por ali. O juiz mandou seguir. Não houve nada. Recupera a lateral para a equipe de Chapeta no campo de ataque. Setor direito. Você ligado nas cento e cinco, vinte e cinco graus. É a temperatura. Bom público aqui em Chapeta, terra da produtividade. Bem a oitenta quilômetros de Juiz. A nossa querida Chapeta com esse projeto maravilhoso. Campeonato Gaúcho. Lá vem o Robson. Marcação. Foi nas costas. Sobrou sozinho. O Kevin ajeita a criança. Toca aqui para o Clayton. Cruzou a linha divisória do gramado. Já recupera a balança na frente aí do Gui. Ganhou primeiro o Gui. Lá colocou na frente a falta, 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 falta para a equipe da Safurfa. No campo de ataque. Bem na linha. Rente. Da lateral, Antônio. Guilherme que fez a falta no jogador deles. O jogo... Vai lá, Juarez. Nessa falta ele foi... Kevin colocou no tumulto, na boca do gol. Tirou a zaga aí com o Pedro Henrique. Grande. Seco. Fez a cobertura no tempo certo. Escanteio. Lá vem. Agora eles vão sair mais, hein? Jardel, tá na hora de você aparecer, hein, Jardel. Escanteio para a Safurfa de Maral. Lá vem bola no gol. Presta atenção, gurizada. Cruzou. Tirou a zaga. Sobrou sozinho aqui para o Marcos. Ajeita a criança. Pegou mal na bola. Lá para São Valério, Marcos. É, meu garotinho. Passou o ar indígena aqui. Foi lá em São Valério, Antônio. Foi lá em São Valério. Vou mandar um abraço lá para o Claudinei e para o presidente Elei lá do Juventus. Juarez, o time do CMD está recuando demais para quem precisa fazer mais gol. Essa saída do Giliard foi terrível, né? Ele fazia uma bela partida no ataque. Eu até acredito que deve ser por lesão, porque tu viu que agora nós não estamos agredindo mais. O Giliard está fazendo, né? Pode ser isso também. Pode ser que ele sentiu também, né? Mas eu creio que não seja uma forma tática também, né? Não sei também. Vamos conversar com o Jean depois aí. Mas ele estava fazendo uma baita partida no Giliard. Exatamente. Eu acho que era a melhor partida que ele estava fazendo no campeonato. E hoje ele estava... E para mim ele era um dos melhores. Ele estava segurando essa bola. Ele estava tendo facilidade com essa bola no chão. Ele estava com facilidade no drible também, que não vinha acontecendo antes. Mas agora nós tiramos... Ele que era o último homem, o nosso primeiro homem de ataque, né? Que assegurava... Antes nós comentávamos assim, que eles estavam jogando com quatro na linha lá. Por quê? Porque nós tínhamos ele lá segurando esses quatro jogadores deles. Agora a gente não tem mais ninguém. Então sobe a defesa... O que nós fizemos no primeiro tempo com eles, eles estão fazendo com nós agora. Fizemos um baita primeiro tempo, hein? Aqui, Ciranda! 26 jogados aí do segundo tempo. 1, Chapeta 0, Safurfa. Torcedor ligado na 105 no oferecimento por aqui também, claro. Da MTM, assessoria, gestão pública. Um abração especial, meu amigo Osmar. Obrigado, Osmar, aí por incentivar o esporte. ATM, assessoria, gestão pública. Qualidade que você merece, você gestor, para toda a querida região também. Vai longe, né? Osmar, um abração especial pelo carinho, pela atenção de sempre. Tamo junto, meu mestre. Escanteio, seu Osmar. Escanteio para a Chapeta. Tô sentindo o cheiro de gol. Capricha, garotinho. Escanteio para a Chapeta. Lá, lá, lá na cobrança. E o Eric, capricha, garotinho. Coloca talento, coloca emoção. Lá vem o Eric na boca do gol. Passou por todos, dominou. Dominou o Nilmar para fora. Mais um escanteio aí para a Chapeta. Eu falei, torcedor. Vamos acreditar, vamos ampliar esse resultado aí, Antônio. Agora a zaga deles falhou e o Nilmar não foi feliz, não. Ele poderia, ele estava em linha boa para a conclusão. Mas deu o bloqueio na zaga. Da esquerda para a direita, a bola vem vindo na boca do gol. Curtinha, tocou, tira, afasta a zaga da Safurfa. Sai trabalhando o Alex aí, capricha, meu garotinho. Perdeu o Alex, coloca na frente agora. Contra-ataque da Safurfa lá no campo direito aí. Quem sai agora, saiu o goleirão. Calai fazendo a cobertura. Aqui, ciranda. Calai na frente para o Cristian. A bola vai quicar, hein? A bola vai quicar. Sobrou sozinho para o goleirão aí, Kaique da Safurfa. Gente que se liga na gente. Há no torcedor espalhado aí em todos os lugares. Diz ao nosso muito obrigado. Já a bola trabalhada no campo de defesa. Saiu aí o Robson. Fez a interceptação. Perdeu para o Marcos. Marcos aí trabalha com o Cauã. Na frente com o Léo. Léo saiu do primeiro, saiu do segundo. Colocou a interceptação. Sobrou sozinho. Afasta a zaga aí de chapeta. Falta, falta, falta aí para a equipe de chapeta no campo de defesa. Três, sete, oito, um, quarenta, sessenta. Torcedor ligado na cento e cinco. Alô, meu amigo Dionísio. Acompanhando também o nosso somzão aqui na cento e cinco vírgula cinco. Nosso muito obrigado. Três, sete, oito, um, quarenta, sessenta. Minha amiga Claudete também acompanhando aí o somzão da Rádio Serena. Nosso muito obrigado. Vem com a cento e cinco vírgula cinco. Você de perto. Você de longe, torcedor. Jogando, jogando. Paulo Henrique vai entrar o camisa. Catorze. Alô, torcedor. Apita comigo. Sai o Igor, o vinte, entra o Paulo Henrique. Catorze. Paulo Henrique aí, catorze. Vai mudar aí a Sapurfa aqui, Rádio Serena, cento e cinco vírgula cinco. Um a zero, chapeta. Um a zero, chapeta, vinte e nove. Mais dez minutinhos e mais uns acréscimos. Encarou por ali. Saiu o goleirão. Caique fez a interceptação para a Sapurfa. Já vai colocar essa bola em jogo. Cruzou a linha divisória. Programado, o torcedor vem junto. A bola quicou na frente aí. Quem tira agora o Alex também. Deixou para o Robson. Robson tirou da zaga. Vai sobrar sozinho para o Clayton. Clayton ajeita a criança. Bota no chão. Tocou na frente agora com o Cauã. Cauã recolhe. Mais atrás agora com o Clayton. Na ponta esquerda. Desceu a Sapurfa. Aperta a marcação. A equipe do CBD, chapeta. É liso, é rápido. Aí o Clayton colocou. Furou ali. Dominou. Caique sai trabalhando com o Nilmar. Nilmar para o Jardel. Ajeita sozinho o Jardel. Bota no chão. Bola quicou. Saiu do primeiro Jardel. Saiu do segundo aí. Tentava sair jogando. E fez a cobertura aí com o Bernardo. Sai trabalhando a bola com o Clayton. O Clayton na frente agora com o Kaique. Kaique dominou. Ganhou a primeira. Cauã na frente aí com o Clayton. Clayton de perna canhota. Cruzou. Seco. Faz a interceptação. Afasta a zaga do CBD, chapeta. Aperta a marcação. Lá vem Paulo Henrique. Primeira jogada dele. Guarotinho balançou. Mais atrás tocou curtinho. Laça furfa. Sai para o jogo. Abriu um espaço. Já já nós vamos ampliar esse jogo aí. Já já nós vamos ampliar esse jogo aí. Viu-se o Adriano. Um abraço aí para o pessoal. A arbitragem aí. O Adriano. O Jonas também. Então de parabéns. Grande arbitragem, gurizada. Alô, torcedor. Ligado na 105. 4, 27, Antônio. Juarez, a substituição do Maral. Eles tiraram o médio volante e botaram o atacante. Eles estão saindo para o jogo e estão demonstrando que querem empatar esse jogo aí. Eu acho que precisamos de atenção. Já já nós vamos fazer o segundo aí. Recupera. Você me deixa a penta. Domina. Na frente. Faz o giro. Aqui. Agora. Na frente. Para o Jardel. Antes aí. Kaique. Faz a cobertura. Bola na frente. Agora para o Léo. Furou o Pedro. Subiu lá em cima. Robson. Furou de novo. Lá vem. Caiu. O Lio saiu. O goleirão. Bom, tivemos sorte aí naquela resbalada aí do ataque da Safurfa. Tirou por ali. Ah, o Bernardo. Já faz a interceptação. Sobrou sozinho para a equipe. Recupera a equipe. De chapeta. Coloca na frente. E de novo. Corre lá. Nilmar. Briga muito. Ganhou. Garotinho. Recolhe pela direita. Lá vem Nilmar. Dominou. Livre. Leve e solto. Dominou. Tocou. Pegou na mão. Não deu, Juiz. Podia dar o pênalti. Não deu. Não deu de novo, Juiz. Tava encoberto. Tava encoberto aí. É, na verdade, Juarez, eu não sei mesmo se foi pênalti. Porque essa bola parece que bateu na coxa e depois na mão do zagueiro. É a Rádio Sireanda. 105,531 jogados aí do segundo tempo. Amarelinho aí para o Gui. Amarelinho para o Gui. Tomando aí mais um cartãozinho. Público é bom. Público é excelente. O homem do apito, Marlon, saiu jogando. De graça. Vai, Jardelzinho. Balançou, Jardelzinho. Recupera a marcação. Muito forte em cima aí do Jardel. A bola dominou por ali. Lateral, lateral para a equipe da Safurfa no campo de defesa. Derrubado. Amarelinho. Senhor, não era só amarelo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele soqueou o Jardel pelas costas, Juarez. Só amarelinho. Só amarelinho. Só amarelinho. Bola parada. Marlon Moreira, o homem do apito, está dando... Tendo aí muito trabalho. Nas costas aí. Vai sobrar sozinho o Kalay. Muito esperto o Kalay. Saiu do gol o Kalay. Vamos fazer mais um aí, Kalay. Vamos fazer mais um aí, Kalay. Na frente agora. Dominou por ali. Recupera a equipe da Safurfa. Trabalha a bola no campo de ataque. Faz a cobertura aí. Tirou a zaga de chapeta lateral para a equipe da Safurfa no campo de ataque. Arthur, camisa 2, já vai fazer a cobrança. Torcedor vem junto. Tempo é bom. 22 graus é a temperatura. Já recupera Kaique com o Kevin. Kevin escapou um pouquinho do Mina. Perda passada. Recuperou. Leu por ali. A bola parou. Parou. Pegou na mão do Kaique. Pegou na mão aí do Kaique. É falta para a equipe do CMD Chapeta. Vamos fazer mais um golzinho. Gurizada. Capricha, Bruno. Aqui, Rádio Cirena, 105,5. Tarde de muito futebol. Você ligado na 105,5. Contra-ataque de chapeta. Tentava sair jogando. Kaique faz a cobertura, Antônio. A bola foi direto para ele de fundo. É interessante essa jogada agora que está acontecendo no time da UCMD. Na aproximação do Jardel com o Neumar. É por aí que eu acho que é o caminho. O Neumar tem a teta e o Jardel tem a velocidade. Vamos lá, Jardel. Lá vem Chapeta, Jardel na ponta direita. Balançou em frente da marcação. Fecha a marcação. Bola travada. Aliada na frente. Jardel. Dominou. Parou. Lateral, lateral para a equipe. Chapeta. No campo de ataque. Setor direito. De perna direita. Coloca no tumulto. Tigre. Tira. Tira a zaga. Afasta a zaga da Sapurfa. 34 jogados aí. Valeu, Bruno. Show de bola. Ajeitou por ali. Lá vem. Coloca na frente. Balançou. Sapurfa saiu para jogar. Lateral para a equipe da Sapurfa no campo de ataque. Setor direito. Já vai mudar a Sapurfa aí, né? Maurício. Nome dele. Maurício. Nome dele. Já sobrou na frente. Lá vem a Sapurfa. Chutou. Pegou na zaga. Afasta a zaga. Neumar balançou. Derrubada é falta no campo de defesa. Mais um amarelinho aí, Antônio. Sai o Léo e entra o Maurício. Maurício. Maurício vai para o jogo aí. Léo aí. Que jogou esse garotinho. Léo aí. O ataque aí da Sapurfa. Jogou muito aí. Comodou muito a zaga aí. Sangue novo, hein? Tomar muito cuidado, Antônio. É, ele está mudando o ataque, né? Na verdade, a mudança que o treinador do Maral fez, tirando o médio volante dele e botando um atacante, ele não, na verdade, não surtiu efeito. Melhorou para o CMD. E agora ele está corrigindo essa substituição que ele fez. Muito bem, torcedor ligado na 105,5. Está aqui sentindo muito aqui o Léo também. Arbitragem aí. Fora do campo estamos atendendo aí o Léo. Sentindo muito. Agora, quatro da tarde, com mais trinta e dois minutos aqui, Rádio Ciranda, no oferecimento da Grissol Fertilizantes. A qualidade que você merece. Fábrica de churrasqueiras rotativas de um centro clínico. Viva a pita comigo, torcedor. Trinta e cinco jogados no segundo tempo. Um chapeta zero, safurfa. Os três primeiros três pontos em casa, torcedor. Comemore, torcedor. O Léo já vai se recuperando. Tudo certinho aí, Léo? Tudo certinho? Tudo certinho, tudo certinho. Respirando. O Léo saiu. Corre muito. Vinte e cinco graus é a temperatura. Lateral no campo de defesa aí. Para a chapeta, já trabalha a bola. Ganhou, safurfa derrubado por ali. O juiz mandou seguir. Não houve nada no campo de defesa. Rádio Ciranda, cento e cinco, vírgula cinco. Lateral para a equipe da safurfa. Clayton cobrou curtinho. Ajeita a criança mais atrás agora com Bernardo para a equipe da safurfa. Bernardo mais atrás agora com o Alexandro. Colocou na frente agora. Só acompanha. Isso aí, torcedor ligado na cento e cinco. Substituição de novo. Vinte e um. Vai sair o número dois. O Arthur. O Arthur, ele vai entrar o vinte e um. Giliard. Giliard. Temos dois aí, Giliard, né? Para a equipe de chapeta. E a equipe da safurfa tem o Giliard também. Mais atrás aí. Ganhou agora aqui. Deu de primeira. Na frente agora. Contra-ataque. Sentiu a pressão. Deixou a bola aí. Escapou. Apenas tiro de meta para a equipe da safurfa. Rádio Ciranda. Cento e cinco vírgula cinco. Quatro horas da tarde. Com mais trinta e quatro minutos. Trinta e sete jogados. Torcedor ligado na cento e cinco. Já vem mais atrás. Guilherme já afastou. Afasta a zaga também da safurfa. Colocou na frente para o Giliard. Da safurfa aí. Saiu com o bonitudo. Lateral para a equipe de chapeta no campo de defesa. Cento e cinco ponto cinco. Você ligado no somzão da Rádio Ciranda. Nas costas do Jardel aí. E é falta, é falta, é falta. Bem na nossa frente aqui, Antônio. Falta foi um treco nas costas do Jardel. Uma falta, claro. Vamos lá, torcedor. Capricha na cobrança. E o Bruno, camisa cinco para o CMD Chapeta. Bruno, é isso aí. Capricha, Bruno. Torcedor vem junto. Trinta e sete jogados aqui. Rádio Ciranda. Se de cinco vírgula cinco. Campeonato Gaúcho. Sub-17. Você que ligou o rádio agora. Prazer ter em nossa companhia. Bruno de primeira aí. Pegou mal na bola. Afastou a zaga. Sobrou sozinho. Ajeita a criança. Nilmar balançou mais atrás. Perdeu a pastada. Passa, faça, afasta a zaga aí. Nas costas aí. O Bruno é falta, é falta para a equipe da Safurfa. Bola rolando. Tem que voltar ainda. Bola rolando. De novo bola rolando, hein. De novo bola rolando. De novo bola rolando para a equipe da Safurfa. Aqui, Rádio Ciranda. Cento e cinco vírgula cinco. Kevin. Sempre ele na cobrança. De perna direita. Colocou no tumulto. Tem que tomar muito cuidado. Nas costas de novo. Aperta a marcação. O Alex saiu com o paletudo. Escanteio, escanteio para a Safurfa, Antônio. Quando eram jogados trinta e oito do segundo tempo, o torcedor. Trinta e oito jogados aí do segundo tempo. Juarez não teria se descorrer, não. Safurfa. Lá em cima, o Robson aí tirou. Afasta a zaga. Sobrou sozinho de novo. O Guilherme também. O Gui também chutou. Travado. Dominou. Chutou de novo. Lá vem Giliardi para a equipe da Safurfa. Calai saiu. Bota para correr agora, Calai. Bota para correr. Colocou Jardel. A bola quicou a primeira. Vai quicar a segunda. Ele dominou. Dominou o Jardelzinho. Faz um drible desconcertante. Saiu de dois. Dominou. Encarou. Olha o gol. Chutou para fora. Sentiu aí o Jardel aí. Cãibra, Jardel. Antônio. Foi uma bela jogada. Ele passou por dois zagueiros do Maral. Só que ele poderia ter tocado essa bola para trás. Estava entrando o atacante junto, ajudando ele. Ele preferiu chutar, se tu foge, tu é por cima. Tira de meta. Tira de meta. Aqui, Rádio Ciranda. 105,5. Você curtindo o somzão da Rádio Ciranda. Campeonato Gaúcho Sub-17. Quatro horas da tarde com 37 minutos. Alô, torcedor. Vem com a 105,5. A emoção está no ar. 39. Vamos chegar a 40 agora. E mais os acréscimos aí. Comemore, torcedor. Os três primeiros pontos. Estamos aí. Em casa. Chosica. Era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu queria, torcedor. Era tudo o que o torcedor queria também. Que maravilha. Estamos vencendo em casa. Mais cinco minutos, Antônio. Mais cinco. Mais cinco aí. Estamos vencendo o gol de pênalti do Jardel. O torcedor vem junto com a 105,5. O Cassiano entrou agora. Saiu, Alex. Cassiano entrou agora. Cassiano entrou agora. Toma muito cuidado, garotinha. A bola vem vindo agora no ciclo central. Que divide o gramado. Vai sobrar sozinho agora no campo de ataque. Agora para a equipe da Safurfa. Mais cinco minutos. Estamos aí com os três primeiros pontos em casa. Que baita partida. Respirando no campeonato. Temos chance ainda, torcedor. Vamos torcer aí para o São Luís. E torcer depois aí para o Gaúcho. Vamos lá. O sonho, o sonho continua. Mas é difícil. Que baita partida. Os três primeiros pontos. Estamos aí com os três primeiros pontos. Por enquanto, Antônio. É. Esses três pontos aí. Que já deviam ter vindo na primeira rodada. Lá em Garibaldi. Infelizmente está chegando na última. Infelizmente não. Felizmente que está chegando na última. Mas deveriam ter chegado já antes. Aquele jogo de Garibaldi. Que nós deixamos empatar aos 40. Vai lá, Jardel. Jardel no campo de ataque. Balançou na frente da marcação. Chutou, travado, escanteio. Escanteio. Alô, torcedor. Estou sentindo aí o cheiro de gol. Quero ver o torcedor vir junto aí com esta grande, grande, grande jogada agora. Tocou curtinho. Pediu o Guilherme. Deixou. Ganhou. No pé de ferro. Perdeu de novo. Recupera a Safurfa no campo de defesa. Setor direito. Agora já recolhe mais a frase. Agora tocou sozinho. Vai sobrar sozinho para o Robson. Tirou a zaga. Sobrou sozinho com o Nilmari. O Nilmari aí. Perdeu a passada. Tira a zaga. Passa a zaga da Safurfa. Quicou no ciclo central do gramado. Pedro saiu para o combate. Tem que tomar muito cuidado. Cabeceu por ali. Ganha, Pedro. Ganha, Saí. Perdeu o Pedro. Recupera a Safurfa. Já vem buscar. Guilherme tirou de primeira. Estava na banheira. Deixou a bola correr. Vai sobrar sozinho aí para o Kaique. Coleramos a Safurfa. Mais quatro minutos, torcedor. Era tudo o que nós queríamos. Em casa, né? Uma vitória sensacional. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Vamos, Jardel. Ajeitou o Jardel. Colocou na frente. Recupera por ali com o Nilmar. Deu um tapa nela. Sobrou na frente. Agora recupera de novo. Terminava por ali. Saiu o Antônio. Lateral, lateral para a equipe do CMD Chapeta. Capricha aí, Bruninho. Nas suas imagens. Eu, você e essa audiência maravilhosa. Juarez de Souza. Você trabalhando. Levando a 105 na carona. Você em casa. Nas plataformas também. Acompanhando aí o somzão da Rádio Estirando. O nosso muito obrigado, torcedor. Quatro horas da tarde com mais quatro minutos. Quatro e quarenta, hein? Quatro e quarenta mais quatro minutinhos. Mais quatro minutinhos aqui. Estamos vencendo, torcedor. Era tudo o que o torcedor pediu. Então, esses guris aí, estamos aí. Bola parada. Quarenta e três agora. Mais dois. Mais dois minutinhos. Caique na cobrança no círculo central para Safurfa. Joga muita bola esse Caique, hein? Todas eles aí. Respira, Caique. Se fecha, CMD Chapeta agora, Antônio. Se fecha. Mais três minutinhos aí, Antônio. É três minutos e vai-se no abafo agora, né? Bola na área. Calai. Encaixou. Coloca aqui. Coloca aqui, Calai. Interceptação por ali. Mais um amarelinho. Giliard. Giliard aí. Amarelou para Safurfa. Amarelou. Estamos aí vencendo. Claro, estamos vivos na competição. Estamos esperando os próximos resultados aí do São Luís e Garibaldi. Vamos torcer para o São Luís vencer. Vamos torcer para o Gaúcho. Alô, Gaúcho! Vamos vencer aí o clássico de vocês com a Safurfa, tá? Essa mesma equipe aí. Precisamos aí do Gaúcho vencer. E aí sim, o sonho continua. Vivos aí. É os meninos da terra da produtividade, né? Muitas vezes aí com pouca estrutura, com garra, determinação, viagens longas. É uma história. Pode comemorar torcedor de chapeta. Pode comemorar a região. Primeiro passo que começou há poucos meses esse projeto. Já estamos duelando com grandes equipes. Bola na área, cabeceou a Giliard para a Safurfa. Calai de punhos fechados aí de primeira, cabeceou. Gol da Safurfa. No finalzinho, Antônio. Um banho de água fria. Gol da Safurfa, Antônio. Um lance de rebote, né? Uma pena, hein? Um lance de rebote do goleiro, né? Giliard. O goleiro tirou essa bola de soco e a zaga não ajudou, não tirou. E acabou dando rebote. Uma pena. Um banho de água fria no finalzinho, gurizada. Mas vocês estão de parabéns até agora, hein? Um chapeta, um Safurfa. Agora coloca aí a Safurfa aí para respirar, respirar, respirar aí no campeonato. Agora era tudo que eles queriam, hein? É só vencer em casa aí o gaúcho, eles se classificam. Que campeonato, Clayton. Na perna esquerda, para a equipe da Safurfa. Balançou em cima do Cassiano, derrubado. Falta, 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 falta para a equipe fora da área, fora da área, falta para a equipe da Safurfa. O Clayton faz um drible desconcertante no Cassiano. Estamos perdidos, Antônio. Não foi, na verdade, não foi nem falta, né? Não foi nem falta para começar. E foi fora da área. Na verdade, não foi falta. Se fosse falta, teria sido dentro da área, na verdade. Porque, como eu disse, não foi falta. Como ele deu, ele devia ter dado, porque foi dentro da área, na verdade. Mas não tinha sido falta. Quatro da tarde, com quarenta e três minutos. É sábado de futebol nos microfones da 105,5 Campeonato Gaúcho. Falta para a equipe da Safurfa no campo de ataque em setor esquerdo. Falta perigosa. Lá vem a Safurfa, buscando, buscando o gol. Aí, buscando o gol, se fecha a equipe de Chapeta. Na cobrança por ali, a bola vem vindo para fora. Fim de papo. Um Chapeta. Um Safurfa, Antônio. Um a um. É, Juarez, o jogo teve dois momentos distintos, né? Que foi o primeiro tempo e o segundo tempo. O Maral, ele precisava ganhar ou empatar esse jogo, porque eles seguem vivo no campeonato, né? Eles vão para cinco pontos agora e eles dependem do empate e uma vitória só para, em casa, para se classificar. Foi um bom jogo. Eu volto a dizer que o Semedeiro de Chapeta perdeu para o próprio Semedeiro de Chapeta. Essas mudanças que acontecem durante o jogo, que eu não consigo entender muitas vezes. Nós estávamos jogando bem, nós estávamos com o jogo equilibrado, nós estávamos com o jogador mantendo a bola no nosso ataque. E daí o nosso treinador vai lá e saca esse nosso jogador. Daí eu não consigo entender. É lesão ou não é? Não deu para entender o que aconteceu. Essa falta no final, ali, na verdade, não foi nem falta. E se tivesse sido falta, teria que ter sido dentária, porque foi dentária. O campeonato em si, no geral, ele foi um campeonato bastante proveitoso, eu acredito, de aprendizado para o Semedeiro de Chapeta, por ser o primeiro campeonato que está sendo disputado, né? Experiência é muito importante nesse tipo de campeonato estadual. Conhecer as equipes, conhecer o ambiente, onde que está. E esse campeonato, ele deu ao Semedeiro... Pode fazer a entrevista. Bater, bater... Sim. Bater um papo aqui com o técnico. Parabéns pela partida de vocês. Estão vivos no campeonato. Agora é só receber o Gaúcho no próximo jogo aí, que vocês estão vivos no campeonato. Parabéns pela partida de vocês. O técnico da Safur foi falando. Muito obrigado, mas veja bem o seguinte, nós não conseguimos jogar o nosso jogo no primeiro tempo. Beleza? O número 11 deles é um jogador muito diferente. Agora, no segundo tempo, a gente conseguiu colocar o nosso trabalho, conseguimos fazer com que os meninos estivessem calma e tranquilidade, porque o pênalti, para nós, foi inexistente. A imagem está aí para mostrar. E agora, no final, para mim, o Clayton colocou a bola dentro da área e entrou. E aí é pênalti, cara. É pênalti, claro. E eu acho que a gente nunca reclama para não prejudicar o trabalho de ninguém, mas o nosso trabalho foi prejudicado aqui, tá? Parabéns para vocês, parabéns para o Chiapeta, parabéns para o Falpira, mas a gente precisava desse gol e o juiz não conseguiu fazer o trabalho dele. E a minutagem é muito maior do que ele deu, porque, porra, o jogo parou todo o tempo e ele parava o jogo para escrever no cartão o nome do jogador. Isso não pode, cara. Mas então prejudica o espetáculo. Agora nós vamos continuar trabalhando, sério, e vamos procurar aí a classificação no próximo jogo contra o Gaúcho, com todo o respeito que o Gaúcho merece. Muito bem. Obrigado. É clássico regional ali de vocês, né? Sempre, sempre é um clássico, né? Mas é normal, a gente precisa trabalhar e os meninos estão de parabéns aí pelo que fizeram no segundo tempo. Mas a gente puxou o horário no primeiro tempo, porque eles realmente se abateram com o gol de pênalti. E a gente veio aqui realmente para fazer o nosso jogo, que fizemos já contra o Caxias e mostramos o nosso potencial. Mas precisamos conseguir comprovar isso em campo. Um abraço. Felicidades. Parabéns, então, a Safurfa, pessoal da comissão técnica. Antônio, ó, tá aí. Dever cumprido, acompanhando esse projeto maravilhoso. Prefeito, vem cá, Ed, um pouquinho. Falar um pouquinho aqui. Sim, pode falar. Sim. Na verdade, nós estávamos com a chance, nós íamos fazer seis pontos, né? Ia torcer lá para o São Luís de Juiz. E agora reverteu, né? Sim. Agora o Baral está vivo no campeonato e depende dele, depende de uma vitória. Claro, que não só depende dele, ele explica o São Luís também lá no Garibaldi, né? Porque o Garibaldi está com seis pontos. Se dá tudo empate e dá Garibaldi. Mas o que eu queria pontuar? É a experiência que se adquiriu nesse campeonato, né? Primeira vez, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, conhecer os times, conhecer quem é quem, conhecer até o juiz, muitas vezes, que precisa, né? O CMD Chapeta, ele tem uma base muito forte, muito boa para o prosseguimento. Tem algumas posições pontuais que têm que ser corrigidas, sim. De repente, o time titular acertar esses pontos que tem para corrigir. E, claro, tem um plantel, né? O treinador tem que ter mais opção de banco, né? E eu acho que agora, com o tempo, para isso, ele vai conseguir isso. Essa pergunta eu vou fazer agora para o Éder. Foi um grande aprendizado. Éder, nós temos aí guris para disputar, quem sabe, a categoria sub-17. E foi uma grande caminhada até agora, uma grande experiência para todos os setores aí de organização, até para nós. Com certeza, Juarez. Nós temos uma geração vindo também, né? Esses guris, então, fizeram a sua participação, jogaram de igual para igual todos os jogos, né? Tomamos em dois jogos, as vitórias escapou nos acréscimos, então, contra o Garibaldi hoje aqui de novo. E nós temos os meninos do 15 aí vindo. Nós estamos também participando no futsal, por exemplo, com uma Copa Regional, uma liga regional que está acontecendo, que uma vez por mês, onde o nosso 15 tem sido destacado. Nas duas edições foi para a final. Numa ficou campeão, na outra vice-campeão. Então, nós temos vários jovens de 15 e isso nos dá a certeza da continuidade. Está aqui o exemplo do Gui, que entrou hoje no final do jogo, no segundo tempo, né? O Gui estava com 14 anos quando começou o campeonato. Ele não pôde jogar as primeiras partidas nossas, porque não tinha a idade mínima, assim como outros também foram entrando ao longo do campeonato. Então, isso nos dá a certeza de que nós temos jovens vindo, né? E o trabalho, então, ele vai perdurar, é de médio e longo prazo. Esse foi o primeiro, né? E temos perspectiva boa para frente, sim, porque tem muitos meninos vindo aí na frente. Agradecimentos aí, prefeito. Fica à vontade, hein? Olha, a gente agradece, em primeiro lugar, a nossa comunidade aqui, né? Que em primeiro lugar, sempre a Deus, acima de tudo, que nos abençoa, nos proporciona tudo isso aí. Mas aqui, então, a nossa comunidade, que abraçou. A gente viu mais uma vez a casa cheia, com os jogos em casa, a torcida apoiando, incentivando de forma pacífica, a ordeira, fazendo a sua parte. E nos jogos fora, também, a comunidade acompanhando pela transmissão. A transmissão da Rádio Ciranda, enfim, nas redes sociais também. Então, agradecemos também a Rádio Ciranda pelo apoio. Ao nosso vice-prefeito Jorge, um grande parceiro, que sempre está prestigiando e apoiando tudo que vem do esporte. Aos vereadores do nosso município, que têm muita preocupação com o esporte e enfatizam bastante os benefícios e a necessidade de nós trabalharmos em várias frentes no esporte do nosso município. E essa é uma das frentes que estamos trabalhando. E todos os patrocinadores, as pessoas, as empresas e patrocinadores que apoiaram, que ajudaram a viabilizar. Esse é um campeonato difícil. Tivemos viagens longas. Tivemos várias coisas envolvidas. Só para sair esse jogo em casa, por exemplo, a equipe da saúde, a quem a gente agradece também, a todos os profissionais da saúde que estão aqui trabalhando. Então, tem que ter toda uma equipe da Secretaria da Saúde aqui à disposição. A gente agradece a todos que trabalharam em todos os jogos, enfim. É toda uma logística que o CMD tem que organizar. A gente parabeniza ao Beto, ao equipe do transporte escolar, que se multiplicou. O Eder Berman, o Luciano também, que se multiplicaram. O Elcio, que entrou e veio ajudar muito também. Em toda essa jornada que participamos. Então, a gente agradece a todos. Até peço perdão se a gente esqueceu de alguém na hora, agora aqui. Mas a gente agradece a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para viabilizar a nossa participação nesse campeonato, que foi o primeiro de muitos que vêm pela frente. E, certamente, como eu ouvi vocês falando, um grande aprendizado. O nosso time vai amadurecendo. Vamos ficando mais experientes para entrar muito mais forte nas próximas edições. Agora dá para tomar uma, né, prefeito? Ah, daí eu falando aqui, tu começou a abrir uma no meu lado e me perdi todo, né, cara? Prefeito. Dá para dizer que esse campeonato foi decidido, vamos dizer, contra nós nos detalhes, considerando o jogo de Garibaldi e esse jogo de hoje aqui. Eu digo nos detalhes, mas principalmente na atenção, na concentração de final de jogo. Exatamente, dois jogos, dois partidas nos acréscimos, né? Exatamente, né? A gente fica, lamenta o resultado, né, Jamal? A gente incentiva e apoia os nossos jovens aí. Estamos felizes por tudo que eles estão vivendo, né? E eu sempre digo, eles conquistaram chegar até aqui, repito isso. Mas, claro que, como torcedor, lamentamos o resultado, né? A gente busca a classificação, buscava a classificação, né? Mas nos acréscimos, no finalzinho do jogo, isso dói mais ainda, né? Quando é no finalzinho. Na verdade, ele foi um jogo bastante equilibrado, tanto que o Calai não trabalhou tanto como trabalhou, um jogo bastante mais equilibrado, tanto que o Calai hoje não trabalhou tanto como trabalhou nos outros jogos. O jogo do São Luís, por exemplo, que ele pegou a bola com a queima-roupa. Mas, eu digo no detalhe, porque nós perdemos a classificação hoje e lá em Garibaldi, né? Lá em Garibaldi, na primeira rodada. Exatamente, a gente jogou todo o jogo em Garibaldi, nós jogamos melhor que hoje. A gente dominou praticamente todo o jogo depois da expulsão do jogador deles e perdemos o jogo no minuto. Numa besteira, numa falha. E agora, novamente, uma bola picando na nossa área, que a bola fica rondando a área, rondando a área e quando vê, entra, né? Em dois jogos, nós jogamos 83 minutos, fomos perdendo no minuto de acréscimo, infelizmente, mas é o futebol. É, e entra a questão da experiência também, eu acho que isso aí, né? Então, essa experiência, isso só adquire jogando. É a primeira vez, nossa. Tinha que ter a primeira, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter muitas e essa experiência vai ser adquirida. E aí nós vamos, por isso que eu acredito que nós vamos cada vez entrar mais fortes. É, o projeto, prefeito, é só elogios, né? É só bater palmas, assim, para vocês que tiveram essa ideia. E claro que não é, como eu falei esses dias, não é só um projeto do prefeito Éder, é um projeto de município, né? É um projeto da comunidade, feito pelo prefeito. Com a ajuda, principalmente, com certeza absoluta, que se não fosse a prefeitura, não teria esse projeto. Mas também, sim, a iniciativa privada que está aí incentivando, que toda ajuda é bem-vinda, né? E a gente sabe, vendo os bastidores, como é difícil isso. Tem que gostar e tem que ter coragem para isso, né? Com certeza. E assim, se a gente agora lembra, no início, quando surgiu a oportunidade de jogar esse campeonato, a nossa meta era jogar ano que vem o gauchão. Não era jogar esse ano. Esse ano a gente ia participar de outras competições, como já participamos da Copa Pinto Bandeira, ano passado ficamos vice-campeão, estaremos agora em julho, nas férias escolares, participando lá novamente. E fazer uma preparação ao longo do ano, para ano que vem jogar o gauchão. Aí, quando surgiu a oportunidade de participar agora, a primeira pergunta que a gente fez para a comissão técnica era como é que estava o nosso time. Se nós tínhamos condições de entrar e jogar de igual para igual com todos os demais adversários. E isso o treinador me garantiu e se comprovou. Tanto é que a gente está falando aqui, dois jogos, duas vitórias escaparam nos acréscimos. Mas isso são coisas do jogo, tu ganha, tu perde. Mas a nossa preocupação era assim, se nós tínhamos condições de jogar de igual para igual. Provou que sim, Chapeta jogou de igual para igual com todos. A outra pergunta que nós fazíamos, é claro, jogar de igual para igual, como envolve o poder público, a prefeitura de Chapeta. A gente precisa ter meninos de Chapeta participando do elenco, claro. E isso a gente tem, a gente está com o meio time da nossa cidade. Enfim, também é uma situação importante, porque envolve recursos públicos. A gente se preocupou e teve isso. Então, a gente, claro que daí pegamos para reforçar, reforços da região que vieram a somar, que são muito bem-vindos. A gente é muito grato a todos os atletas, aos familiares também, tanto do nosso município quanto dos municípios vizinhos. E assim vai continuar o projeto. Dando oportunidade para todos os da região, e sempre para os da casa também, para os de fora. Mas cada vez qualificando mais, então, buscando experiência, buscando reforços, buscando qualificação do nosso elenco e também da infraestrutura, como nós falávamos antes, que também estaremos... A gente fez bastante improvisações para jogar esse primeiro campeonato aqui, mas estaremos agora, para o ano que vem, certamente com uma estrutura bem mais qualificada para receber os jogos em casa também, enfim. Essa presença de jogadores da cidade, prefeito, claro, com uma base forte do município, que não teria por que não, tem que dar oportunidade para os meninos aqui do município. Mas é importante também essa mescla de outros municípios, porque você acaba agregando outras comunidades. Por isso que eu digo assim, a Chiapeta não é a Chiapeta, só a Chiapeta é a região celeiro que está sendo representada. Com certeza, e os nossos jovens também precisam desses reforços para que o time se torne competitivo e possa participar de um campeonato assim. Mas essa mescla e principalmente essa cota da Chiapeta, vamos dizer assim, do jogador de Chiapeta, é importante os guris, porque eles jogam com mais amor, de repente, como se diz assim, se joga o sangue pelo time, não é... Vamos dizer assim, o jogador de fora pode vir sem tanto compromisso, de repente, pode, né? Mas sempre vem agregar, né? Com certeza. O jogador que vem de fora, ele tem que vir para agregar, não só fazer parte... Não, e a gente fala de fora, mas é da casa, é aqui de Santo Antônio, é aqui da Redondeza, são nossas, praticamente é uma ligação, uma comunidade vizinha assim, que virou uma família só, né? E é isso que a gente queria, né? A gente viu a turma de Santo Antônio vindo em peso, a torcida em peso, a gente agradece, parabeniza, até com camisetas, enfim, com toda essa organização, né? E foi muito bonito de vez. Que bela torcida hoje, hein, Prefeito? Que bela torcida, né? Muita gente aí, muito bom. Os outros dois jogos, nós tivemos um tempo ruim, né? Enfim, o primeiro com chuva, o segundo nublado, garuando, hoje o primeiro com tempo bonito, então, né? Um dia claro, bonito, lotou a casa, como os outros também lotou mesmo com chuva. É, exatamente isso que eu ia dizer, mesmo no jogo contra o São Luís, que foi muito frio, né? Nossa, que em cima batia aquele vento, batia muita gente, né? Então, é um sinal que mobilizou a comunidade, isso que é importante, né? Isso, toda a comunidade apoiando. Eu tenho certeza que o ano que vem e tal, já por diante, é que nem eu digo, eu sempre cito assim, que a gente acompanha muito o Carlos Barbosa, por exemplo, lá na Serra, né? Do segundo ano em diante e tal, como ele mobiliza toda a comunidade, a comunidade, ela pensa na semana toda no jogo que vai ter no domingo, né? Isso é importante, né? Sim, e também, a gente tem tanta coisa boa que a gente está falando, mas poucas coisas levam tanto o nome de uma cidade como o esporte. Você falou do Carlos Barbosa, quem que não lembra da CBF de Carlos Barbosa futsal? A Carlos Barbosa se tornou conhecida no Brasil inteiro por causa do futsal, né? E assim em várias outras cidades, né? E Chiapeta tem se tornado conhecida em muitas localidades, muitas regiões, por causa do futebol, né? Esse trabalho aí tem levado, tem destacado, e isso é bom para o município, isso é bom para a comunidade, isso valoriza, isso atrai muitas coisas boas para a nossa comunidade, e o futebol tem esse potencial. E essa parceria que eu tenho com a Ciranda, né? Isso é muito importante porque, querendo ou não, é eles que estão levando além fronteira o que está acontecendo aqui, né? Com o carisma do Juarez, com a competência dele, né? E com essa liderança, né? Porque às vezes poderia estar acontecendo aqui hoje e ninguém, só nós estaríamos sabendo aqui, de repente. Mas com essa parceria e essa divulgação, abre portas, né? Mostra para a comunidade. Teve gente hoje, por exemplo, escutando, né? Lá em Juína, no Mato Grosso, por exemplo, eu estava assistindo o Juarez lá, eles falaram, eu suspeito em dizer, mas eles falaram que isso aqui está melhor que o Pedro Ernesto mesmo. Opa! Maravilha! Por isso que eu digo, né? Vários setores aí têm oportunidade, eu fico muito grato aí, foi um projeto que começou, parabéns aí, tá? Não deu aí, mas parabéns. Ô, Jean, vem cá, Jean, né? Passa um filme na tua cabeça, né? Você que conheceu esse grupo aí há pouco tempo, diálogo, conversa, reuniões, mas o projeto não termina aqui, né, Jean? Não, senão... A gente quer agradecer a vocês aí... Ligar ele para cima. Ligar aqui. Aí, para cima. Aí, agora sim. Juarez, a gente quer agradecer vocês aí pelo apoio que deu, a comunidade aqui de Chiapeta, pelo apoio que deu ao prefeito. A gente só tem a agradecer a vocês, essa oportunidade que foi dada a esses meninos. E a gente sabia, a gente sempre soube, né, Juarez? Nas viagens a gente falou a dificuldade de pegar um time transformado, uma escolinha para uma equipe de rendimento. A gente sabia das nossas limitações. Mas, assim, o prefeito me pediu, quando a gente veio à ideia do estadual, a única coisa que o prefeito me pediu, Jean, eu não quero tomar goleado. Não me deixa eu ser... Eu estou goleado. E isso não aconteceu. Porque, assim, a gente sabia. A gente jogar contra clube ou contra um projeto que é de empresários, como a Safurfa é, cara, é difícil. A gente sabe, a gente treinando aí duas, três vezes por semana, e você pegar, e você pegar, Juarez, e enfrentar a equipe como Juventude, Caxias, Gaúcho, times que jogam, que treinam dois turnos, e a gente fazer o que a gente fez. Então, assim, esses meninos têm que sair de cabeça erguida mesmo. A cidade aqui tem que gostar mesmo disso, tem que saber que esses meninos, eles se entregaram. Fizeram o que puderam. A gente sabe que erramos aí a culpa, e a culpa tem que ser minha, tá, Juarez? É eu que tenho que assumir a culpa, não é os moleques. O treinador sou eu, a culpa da não classificação, ela é minha. Não é de mais ninguém, não é dos meninos. Se tiver que alguém criticar, alguém falar, pode falar que aqui eu aguento. Mas os meninos não, porque os meninos se entregaram. E você sabe, quem acompanhou os guris, sabem, hoje até faltando um minuto, deram seis minutos, tomemos um gol no último minuto novamente, né? Então, isso nos dói, nos dói porque eles procuraram a vitória, eles queriam a vitória, a gente queria ganhar o jogo. Então, e a gente sabe das limitações dos meninos. Hoje não estava o Cauã, não estava o Léo, não estava o Gustavo, então a gente sabe que falta isso. E faltou maturidade, claro, para os meninos, para uma competição estadual, nível estadual. Mas assim, a gente sai de cabeça erguida. Claro, peço desculpa, peço desculpa ao prefeito, que eu queria classificar. Era o meu sonho classificar para a segunda fase, quem sabe trazer um time maior ainda de expressão, uma dupla grenal, né? A gente queria alguma coisa assim, mas não deu, a gente fez o que pôde. Trabalhamos o que a gente podia fazer, materiais humanos, o que eu tinha para trabalhar também, era aquilo ali. Então, a gente sabia que tinha que trabalhar. E a gente sabe, o projeto é um começo do projeto, jogamos o estadual, representamos bem Chiapeta e a região. A gente brigamos até o último momento pela classificação. Muitos não esperavam disso, você sabe disso. Viramos em chacota em alguns lugares e mostramos que não é assim, que mostramos que Chiapeta, os meninos honraram o escudo de Chiapeta no peito. E eu fico feliz, que já tratamos, vamos continuar o projeto, vem agora Pinto Bandeira. Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, vamos para lá agora, não sei na semana que vem, na outra semana, final de julho, e outra, a gente fica feliz, que os meninos nossos também, sete, oito meninos nossos, vão para a Argentina, vão jogar uma competição, foram convidados. Por que disso? Porque Chiapeta está dando essa oportunidade. Através deles, os meninos estão indo representar, Chiapeta representar a região, num torneio internacional. Então isso é mérito, parabéns prefeito, pela sua coragem também, que eu sei que você tem muita coragem, tem fibra, ética, e que a gente, triste pela não classificação, mas também a gente honrou. E aquilo que eu te falei, que eu te prometi, que eu queria, era não deixar goleada, não virar chacota, não viramos. A gente sai de cabeça erguida. Sai de cabeça erguida, respeitado, e o pessoal sabe que agora, Chiapeta tem a equipe, tem futebol. Olha o que aconteceu aqui, olha quantos clubes vieram aqui, olha o que a gente está fazendo, e vamos fazer muito mais ainda. Nosso estádio está em novembro, se Deus quiser, novembro, dezembro, já vai estar pronto, para uma competição, uma competição que vai ser estadual, não é regional, que vai se vir em times de fora, de longe. Então, Chiapeta, com certeza, em categoria de base, tem muito a crescer ainda, e por isso que eu continuo no projeto. Tive a chance agora, a oportunidade, fui convidado para uma outra equipe, e eu não quis, porque assim eu sei, que aqui nós temos muito a crescer, e esse projeto vai crescer muito ainda. Maravilha. Técnico, Jean, falando aqui, nos microfones da 105,5. Só quero agradecer os familiares também, de todos os atletas. Não é só futebol, né? Virou a família, né? Não é só futebol também, tá? Antes de tudo, a gente sabe que o calor da torcida, pedindo isso e aquilo, tal e tal. Todo mundo é treinador nesse momento, né? Todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. Sai daí. A gente também queria que saísse dali, mas não dá, não dá, né? Mas eu quero agradecer os familiares, tá? Eu tenho uns meninos, deu ouro, não tivemos um problema, Juarezzo. Um problema durante dois meses, né? De todas as nossas viagens. Que bacana, cara. Cara, sem um problema. Então, isso aqui não é só futebol, tá, pessoal? Eu deixo bem claro, isso é uma socialização através da ferramenta que é o futebol. Então, eu fico feliz, parabenizo os familiares que torceram, que nos apoiaram, estão com nós, estão aqui no dia a dia com nós também. Minha comissão técnica, a todos, a minha, o Daê hoje, que não pôde fazer presente, a toda a minha comissão técnica, a todos que o ajudam, e o povo aqui de Chiapeta também, que ele apoia o projeto. A gente sabe que eles queriam mais também, a gente queria, nós queríamos, mas não deu, mas a gente lutou, a gente trabalhou, honestamente trabalhamos, tentamos até o último momento, e que venha mais coisa por aí, e com certeza, pode o povo de Chiapeta ficar tranquilo, que as coisas irão cada vez melhorar mais. Estaremos aí, em outros momentos, aí, Jean, em outros momentos, Éder Berman, Éder, passa um filme na tua cabeça, né, você que se entregou, abriu mão de muitos momentos com a família, né, abraçou esses guris aí, como filho também, é o momento de agradecer, meu guerreiro. É, Juarez, tu sabe que hoje, quando o Jean me ligou de manhã, ele disse, Éder, tu abandona o Juarez, e daí manda o Juarez se virar, que hoje tu vai ter que, meu, vou ter que usar lá no banco da reserva, eu preciso de você lá, porque o Dayan não vai poder vir, problemas de saúde, particular, enfim. Daí eu disse, Jean, aí, vamos lá então, vamos encarar mais uma, né, mais uma ou menos uma, não vai mudar nada, né. Agradecer a todo mundo de novo, novamente, né, pela entrega, eu sempre agradeço ao prefeito Vedder, vice Jorge, administração, vereadores, secretários, tem os guris aqui do transporte escolar, Juarez, hoje estavam de gandula, sabe, quando a equipe pega, pega mesmo, os motoristas de transporte escolar aí, de gandula, sabe, é uma coisa assim que envolve a família, envolve colegas de trabalho, e Juarez assim, quando eu olhei ali, vi que estava bem servido o comentarista, o Antônio, eu pensei, agora vou ficar cojeando o banco, né, mas isso aí, né Juarez, desde Garibaldi, nós juntos, hoje, infelizmente, a gente não pôde, mas, e tu sabe que pode contar comigo pra qualquer coisa, né, Juarez, agradecer a minha família também, pelo espaço de tempo que, que me autorizaram, e a sair das nossas viagens, foram viagens da Caxias, da Garibaldi, Juarez sempre firme, e nós passando essa, essa alegria, até ontem eu comentei com o rapaz, Juarez, não quero me prolongar muito, que, quando nós jogávamos ali na década de 90, quando nós saíamos, o pessoal aqui de Chapeta, ficava sabendo o resultado, daqui a um outro dia, ou daqui a uma semana, sim, e agora, tu tá levando isso aí, é, show de bola, Juarez, tenho que agradecer mesmo, esse trabalho, na hora que precisar aí, tu pode prender o grito, né, temos as dificuldades aí, nós temos atletas, é, limitados, sabe, que a gente não, hoje, hoje a gente viu a entrega que eles fizeram, hoje eu, senti assim, que eles, olha, chorando no final do jogo, né, você, infelizmente, né, mas vai fazer o que, né, não era pra nós sair com a vitória, não conseguimos, na primeira fase, nenhuma vitória, foram patos, mas fizemos frentes aí, até o, o rapaz aí, me elogiou agora de novo, no final, nessa, a nossa equipe, e bola pra frente, agora, temos no final do, do mês lá, em Pinto Bandeira, terceira copa, temos a nossa copa aqui em novembro, Antônio, te esperamos lá em Pinto Bandeira, Antônio, vai fazer a cobertura pro Juarez lá. Viu, viu, Éder, claro, agradecer pela parceria em si, mas, mas, elogiar o trabalho que tu fez com o, isso, um dos melhores jogadores do, 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 do CMD, foi o Calai, o Calai, trainado pro, pro nosso Éder, isso aí, tu vê que o, o Éder, ele, ele, ele é quase que nem você, né, ele cobra escanteio e cabeceia na área, né, então, ele, ele é comentarista, ele é treinador de goleiro, né, é importante, falando sério mesmo, né, foi um dos melhores goleiros, um dos melhores jogadores do, 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 do CMD. Merece muito, então, parabéns, né, parabéns pro teu trabalho, né, e, e vamos, vamos ver lá no, no, no Pinto Bandeira, então, isso aí, Antônio, começa dia 26 até o dia 31 de, de julho, terceira copia do Bandeira, lá quando tudo começou, ano, final do ano passado, em, em, em dezembro, ali que o Chapeta, ali que foi descoberto, o CMD Chapeta, que é bom, isso aí, é, é, mas vamos, vamos fazer uma representação lá, né, vamos lá, vamos dar junto lá, fazer uma, eu quero assim, eu já, avisar de antemão que eu tenho, hoje tá o meu tumultuado, meu dia, mas eu tenho uma camiseta do Pujo Arias, e uma camiseta do Antônio, aqui do nosso projeto, se o Antônio esperar um pouquinho, eu vou lá em casa, buscar pra ele, vamos junto lá, eu já vou entregar pro Antônio, e pro Pujo Arias, nós vamos na rádio, acho que semana, maravilha cara, nós temos empresas que nós ajudaram, nós temos, enfim, temos que agradecer, aqui às vezes é corrido, né, a gente não consegue agradecer a todo mundo, às vezes escapa alguma coisa aqui, mas eu, presto que o Beto que quer fazer um, uma audiência, que eu já ia lá na rádio, daí nós vamos botar no papel, e vamos, vou ter a Batu, e hoje eu já vou entregar pro Antônio, que maravilha, obrigado pra todo mundo, obrigado mesmo, valeu, senhoras e senhores, agradecendo os nossos patrocinadores, um abraço para o pessoal da Skynet, pessoal da Odonto, meu amigo Antônio, gente boa, que tivemos aí o prazer, né, de se emanar aí, nesse projeto, e com dedicação, empenho, Antônio, muito obrigado, de coração, desculpa qualquer coisa aí, vamos ter mais momentos aí, espero que nós vamos aí, além das fronteiras, em mais projetos aí, obrigado mais uma vez, pelo carinho, pela atenção, tamo junto, e toda vez que eu convoquei o Antônio, o Antônio diz, eu tô lá, né, e às vezes faz malabarismos, aí ajeita a agenda, e está conosco, Antônio, obrigado de coração, mais uma vez. Jureza, acho que eu só tenho a agradecer, na verdade, a você, a Ciranda, mas principalmente a tua pessoa, né, que as coisas acontecem, não por acaso, na vida da gente, e, além de ser um baita profissional, eu admiro demais, não só agora, ter acompanhado, mas, sendo aquele fã, anônimo, que já era, né, então, pra mim, foi um prazer enorme, trabalhar junto, de um ídolo, que a gente tem, e espero sim, desejar a você, a emissora, que seja, bastante sucesso, sempre, né, e saber que lá na Serra, se precisar de alguma coisa, você tem um amigo lá, isso é importante, né, vai vir muitos momentos ainda, né, vai vir muitos momentos, aí, um abraço aí pra ti, um abraço especial pras meninas lá, tuas filhas também, né, um abração especial, toda a tua empresa lá também, os meninos lá, né, que você compartilhou, estavam lá ouvindo nós, milhares e milhares de pessoas aí, que a gente não consegue atender todos, né, na verdade, cada um faz um pouquinho, pra fazer um todo, né, Jarese, mas é legal, sabe, assim, tu passar, por exemplo, nós estamos a 500 quilômetros de Caxias do Sul da Serra, né, mas lá eles estavam escutando o Jarese Sosso, né, por causa do, acho que nada é por acaso, sempre tem um porquê, né, então que bom, né, e esses relacionamentos, né, funcionam, por exemplo, agora estamos aí com a Skynet, né, estamos aqui, o pessoal aí se organizando, ajeitando aqui também, ao fundo aqui, estamos aí em som e imagens aí nas plataformas, em som lá na Rádio Ciranda também, seu Pedro, um abraço aí, seu Pedro Marudim, sempre, né, atento aí aos projetos, e nós temos esse compromisso com a comunidade, seja o esporte e outras áreas aí, sempre presente nesses eventos, é o rádio, né, o rádio aí, incrível, essa caixinha, né, que inspira e move a nossa comunidade local e regional, um abraço pra você, ser ligado na 105, obrigado de coração, tá, vem muitas coisas boas por aí, empatamos com a Safurfa em casa, não deu pra passar a próxima fase, ficamos por aqui, mas amanhã tem mais futebol, viu, Antônio, amanhã tem a final da Copa Ciranda, e a gente conversa amanhã a partir das 15 horas, os nossos patrocinadores, um abraço a Tuti Restaurante Eventos, pessoal da Odonton, a Maxigur, pessoal também da Skynet, Loja Arquíris Store, Centro Clínico Vivar, um abraço, ATM, Assessoria Gestão Pública, meu amigo Osmarco, um abraço aí, gente boa, pessoal da Fábrica de Churrasqueiras Rotativas Rio, Agrissol Fertilizantes, o pessoal também aí, da Lavagem do Macaco, um grande abraço pra vocês, também curtindo aqui, nossa programação, incentivando o esporte, o nosso muito obrigado, pela atenção de vocês aí, e amanhã, a gente se fala ao vivo, direto aí, do Campo do Internacional, que vem mais jornada esportiva, Antônio, obrigado Antônio, os nossos ouvintes, vamos tomar uma aguinha gelada agora, né? Vamos tomar uma aguinha gelada, o Arradiciranda, valeu torcedores de perto e de longe, Juarez e Souza, direto aqui, de Chiapeta, para os estúdios da Arradiciranda, não deu nessa vez, mas, bola pra frente, que tem muita coisa aí, para nós, 5 e 15, valeu, bom final de semana, e até amanhã! Tchau!